Muito boa noite, guardiões! Ou melhor, desbravadores! Vamos continuar aqui na sessão de Pathfinder RPG, dessa vez jogando Pathfinder Society, né? Que é o jogo organizado da Paizo de RPG. É uma espécie de modalidade diferente, em que você joga com o seu personagem aqui, mas pode pegar ele, pegar o que ele ganhou nessa aventura e jogar com outro mestre, em outro lugar, em outro país, e tudo conta. É tipo um MMO. Meu nome é Caio, eu vou ser o GME da sessão aqui. Vamos apresentar nossos jogadores. Começando aqui, pela minha esquerda, temos o Rufus. Se apresenta aí, Rufus. E aí, galera! Boa noite! Aqui é o Stefan. E aí, eu sou o jogador veterano aqui do Keepers. E hoje eu estou jogando com o Rufus, um lenhador que se tornou um caçador com a sua companheira tigresa. Depois nós temos o Kurama. Se apresenta aí, Kurama. E aí, pessoal. Eu sou o Felipe. Eventualmente jogo aqui com o pessoal do Keepers. Gosto muito de me divertir aqui. E dessa vez estamos numa aventura sem muitos problemas até agora. E depois nós temos o Essius. Se apresenta aí, Essius. E aí, galera. Aqui é o Peppa hoje jogando com o Essius, um oráculo da vida. Não teremos buraco hoje, mas teremos muitos desenhos, tá? O pessoal não sabe o que está acontecendo. É cara, só no final. Eu estou descobrindo. E depois nós temos o Aizen. Se apresenta aí, Aizen. Aqui é o Fael. Estou sempre por aqui. Cuidado assim, se der problema, é só me avisar. Eu estou jogando com o Aizen aqui hoje. O Aizen é um arcanista. Tipo, está tentando entrar oficialmente para a Fael. Suicide junto com o pessoal aqui. E por enquanto vamos ver o que está rolando. Tipo, a gente está numa caverna, explorando umas coisas aí. A gente deve terminar de explorar a caverna agora e... Tentar salvar uma amiga nossa que tem em perigo. Vamos lá. E depois nós temos a Moria. Se apresenta aí, Moria. E aí, pessoal. Eu sou o Fox Lau. Jogo bem aleatoriamente com o pessoal aqui do Keepers. Jogando com a Moria, que é tipo uma exploradora, Tomb Raider da vida. E é o primeiro dia da aventura dela e ela não está indo muito bem. Mas estamos lá. Estamos seguindo o caminho. Vamos ver o que dá. E por fim, nós temos o Sherlock. Tá. Meu nome é Sherlock. Eu sou um investigator. E dançarino de Macarena nas horas vagas. Pois sim, é o meu personagem. E o objetivo dele é entrar na Perfine Society para poder investigar todos e aprender sempre mais os conhecimentos ocultos. E ele vem lá do plano das sombras. Ou melhor, ele é descendente do plano das sombras. Por isso que ele é bonitinho assim. É, o diabo... Olha, todo mundo bonitinho assim e tal. E chega no personagem do Gnome. É, o diabo é meio pesado, eu diria. Cadê meu chapéu? Ah, cara. Ficou perdido no buraco. Isso aí você tem que ganhar depois de... É, é verdade. Tem que comprar. Tem que comprar. Tem que comprar. Eu gostaria de fazer um comentário. Que mais cedo, eu estava cantando uma música em homenagem ao personagem do Stefan. Ah? Ah, sim. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez, então voltou a conversar com minha tigresa. Puta que pariu. Caralho. Valeu, galera. Estou indo para a cama. É isso, galera. Que é bom o jogo. Que é muito jogando. A vida está meio solitária, está meio difícil. O pior de tudo é que... O background dele envolve ele ter perdido alguém muito especial na vida dele, cara. Eu não tinha escutado essa música. Agora me reclamo. Não decora. Não decora. A gente tem que fazer um CDzinho com... Ao longo dos jogos do seu site vai ter um CDzinho. A gente já tem Macarena. Já tem a minha tristeza e a minha tigresa. E conforme vai passando, a gente vai ganhando músicas a mais. Gente, eu acabei de buscar o Antrax do chat com essa música, eu acho. Olha, considerando que eu acho que acabou o jogo com essa música. Bem, vamos lá, então. Sem recapitulação hoje, porque a gente jogou ontem, né? Então, vocês estão com uma maria fresca. Então, sem recapitulação hoje, não precisa. Vocês estão lá na caverna, onde encontraram um Gilmen e... Todos aqueles mosaicos esbotados de Heroden, aquela diorama mostrando a cidade de Absalom. E vocês estão aí. E vocês sabem que existem, segundo o Ori, monstros. Tanto na entrada à direita, quanto na entrada à esquerda da caverna. Quanto tempo é a possibilidade de que a gente entrou na caverna? Uma hora, mais ou menos. Talvez nem isso. Nem uma hora ainda. Porque é bom a gente tentar ajudar a Janira. Ela já está muito tempo sozinha com o Minotauro. Eu não vou voltar lá, não. É, tipo aquela situação, né? É melhor a gente sair e ver se ela encontra. Se ela não encontrar... Bem, a Society às vezes manda a galera para resgatar corpos e tudo mais. A gente espera que ela tenha prestígio o suficiente para isso. Bom, de acordo com o nosso amigo Gilman, existe uma segunda saída da caverna. A gente pode continuar explorando e... Perto do rio, certo? Perto do rio. Tem mais duas saídas, na realidade, que ele falou, né? Uma para baixo, outra para baixo, e as duas levam para o rio, né? Sim, sim. Não, não. Eu estou dizendo que existe mais uma saída da caverna. Oi? Eu estou dizendo que existe mais uma saída da caverna, pelo que ele disse. Ah, sim. Existem duas saídas dessa sala, mas mais uma saída da caverna. Estourar tudo, aproveitar. É, a gente pode continuar o nosso caminho e resolvemos os dois problemas. É, mas a gente tem dois caminhos para ele. A gente faz tudo, gente. A gente vai lá, mata todo mundo, cura. Kai, como diria o grande mestre de Gandalf, qual é o lado que faz menos? Olha! O cheiro dos dois é meio parecido, assim. Não tem muita diferença de cheiro, não. Talvez esse. Talvez. O da esquerda, ali. O da direita, onde está o Rufus. Ah. Bom, o Rufus parece ser o mais experiente aqui em explorar lugares. Eu acho melhor esse jogo. Eu estou simplesmente indo para algum lugar para a gente ter que ficar levando 15 minutos para decidir uma direção para ele. Cara, eu estou realmente achando que você está certamente sabendo o que você está fazendo, eu estou seguindo. Eu vou procurando fraps, Kai. Sherlock, deixa eu ir na frente, hein. Estou só um minutinho aqui antes disso, eu quero te dar uma cutucada. Estou só um minutinho aqui, eu peguei a minha torta. Quanto você me cutucou? Sete. Estou full. Nossa, isso foi um Overheal. Olha, como a gente pode encontrar perigos aqui na frente, Kai, eu vou jogar Long Strider em mim. Deu quanto tempo? Durar? Uma hora por nível. Ah, tranquilo. Então durou uma hora. Eu queria jogar Shield, mas dura um minuto só, então não vou jogar. Então vocês veem o Rufus murmurando palavras, tipo, meio que cantando palavras com sons da natureza e tal, falando em Silvan, em Nélfico e tal. E de repente parece que as penas eles ficam mais troneadas, assim. Kurama olha assim, tenta anotar o que ele falou e guardar essa magia para encontros. Guarda assim, no posto. Dá para não escapar o Crash, para identificar o que ele fez exatamente? Dá, dá sim, só rola. Ah, então eu quero. Ah, eu não abri minha ficha. É sempre bom conhecer as habilidades dos meus amiguinhos, mas talvez eu não conheça. Eu acho que não faz ideia. Ah, eu até posso saber. Agora eu vou rolar só de curiosidade. É algo muito complicado. Vamos ver. Mesmo não sabendo de lançar magias, eu posso fazer um em Spellcrash? Se você tiver skill, pelo menos um ponto dela, pode? Tem, ó. Então eu só admiro. Que é treino de on-e em Spellcrash, se não tiver 30 anos, não pode fazer. Identificar a magia é 15, mas não vai dar magia. Eu acho que ninguém identificou, cara. É, eu não sei. Passou, não. Passou, não. Passou, 17. Ah, tem o Spellcrash lá. Tá, tá, tá. Verdade, verdade. O Spellcrash tem que gastar para usar? Ou você vai usar vontade? É, para Spellcraft, Knowledge e... Qual que é a outra mesmo? Linguistics. Linguistics, não. Beleza, então se identificou. Ele usou Long Strider, a magia do Aragorn. Ha! É esse aqui. Ele tá mais rápido, né? É, aumenta meu deslocamento ainda. Então eu ando um pouco mais rápido. Tipo, eu tô dando uma armadura pesada, eu tô indo um pouco mais lento que você, e de repente agora eu tô caminhando na mesma velocidade que a maioria de você. Não, você tava andando que nem eu, cara. É, na mesma velocidade que você. Dá para montar no Tigre? Não, ela não gosta. Ah, deu. Ah, Rufus, obrigado por tomar a liderança. Ele olha em cima, ele olha assim. Hã? Você tá indo na frente, você toma a liderança, vai. Ele tá muito desesperado com a ideia, tipo, de liderança, sabe? O Kurama olha assim. Nossa, ele sabe mesmo como se virar em lugares assim, né? E olha assim, admirado para o Rufus. Eu tenho controle sobre essa pessoa aqui. Por que o nosso personagem com o menor carisma acaba ficando... É que eles estão perdendo no meio do mato, cara. O Ranger vira o líder nessa situação. Só porque eu tenho Wisdom. Não, porque você tem uma Tigreza. Tipo assim, ela faz uns esquemas de Kung Fu lá e tal. Fez um desenho do Kung Fu Panda aí. E antes da gente continuar também, eu preciso... Ativar o meu Animal Focus com ela. Para ela continuar com a... Voltar com a força do Touro. É, não é uma força do Touro, na verdade só tem mais dois de força, mas... Ah, tá. Ok. Eu vou procurando mais traps, viu, Kai? Por se acaso. Beleza. Coloquem por favor aí na marcha ordem de vocês. Já que vocês estão aí nessa... Eu tô na frente, né? A gente pode colocar quanto? Dois por dois? Um por um? Ah, como que dá? Dois por dois dá. Dois por dois dá. Tá. E pra qual direção que a gente vai? É pra cá? É pra cá? É pra cá? Pra cá fica mais fácil. Beleza. Pra lá? Tá, então. Não, vai pra lá. Ou então o pessoal vai pra trás. Onde? Onde eu tô mesmo? Pra cá é pra frente. É, a gente vai se posicionando. Dá um passinho pro lado, Ress. A Mora quer ir na frente mesmo? Deixa o Rufus ali, ó. É que tem a minha tigresa ainda, viu, gente. Então... A minha tigresa vai comigo. Ah, é verdade. A gente acabou pensando como se fosse uma arena. A gente tá continuando. A gente não quer ir no meio, não. Você parece mais frágil. Segunda vez que me chamam de frágil nessa aventura, cara. Eu vou. Sem problema. Cara, você tá usando pano pra se cobrir, cara. Tô usando pano pra se encher a medo do buraco, cara. Se tá morrendo, é de medo do buraco. É que buracos são perigosos, vocês entendem isso. É, põe, entende. Pode falar, Fox. Inimigos dele também. Não, é só porque, assim... É... O... É Sherlock, ele também sabe procurar armadilha? Sim. Tem quantos. Ah, é Perception, não é? Isso. Ah. Pergunta quantos anos de experiência cada um tem e... Sei lá. Eu tenho seis... Mais metade do nível, né? Então sete. Sete anos de experiência, muito bom. E você, Moria? Tá um gnomo, né? Vive muito. Oi? Foi? Ela vive muito? O gnomo? É que ela é long... Ah, tá. Ah, eu entendi. Isso aqui é na... É que tem dois maginos aí, vai. Tipo, eles tão brigando pra quem vai rolar o design de vice. Não, é qualquer coisa. Não podem os dois na frente que eles se ajudam? Ah, então... Sherlock, porque eu gosto mais da Moria. Nossa. A gente pode ir. Eu... Eu queria jogar lugar pelo menos com o tigre. Só pra jogar o teste e ajudar, alguma coisa assim. Só pra ajudar alguns testes de perseguição. Beleza. Eu uso o puxijo na... Na retaguarda. Na orelha do Kurama. Não se preocupe, Kurama. Se alguém quer ir na armadilha... Tô bem na hora que você falou. É. Isso aí. Beleza. Eu não ouvi o que eu ouvi mais. E vocês se embrenham aí pela passagem na do... Pela estalinha de direito e seguem. A passagem que eu levo do lago dos Gilmen varia de 1 a 2 metros de largura e está revestida com fungos bioluminescentes unipresentes. Embora vocês ainda encontrem vários pontos em que o túnel se bifurca em diferentes direções, todos esses caminhos ou se tornam muito pequenos ou se tornam... ou retornam à trilha principal. Então, cara, eles vão seguindo para a trilha. Às vezes tem um túnel que sai para lá, sai para cá. Vocês até dão uma olhada, assim, nele, para o que tem, mas ele acaba ou, tipo, ficando muito pequeno, não dá para seguir ou acaba retornando para a trilha principal. E vocês seguem, seguem, seguem por um bom tempo até que o brilho persistente dos fungos azulados ilumina ligeiramente o caminho mais a fundo dos montes cortos. Os túneis se ampliam para revelar um rio raso que divide um túnel imenso e se estende do norte ao sul. Ao oeste, uma pequena passagem sai para fora da caverna através de uma íngreme rampa. E vocês vão andando, vão andando, vão andando até que vocês veem esse rio, basicamente. E ouvem barilho de rio, ó. Devemos estar no caminho certo. Não espero que sim. Quem está com os mesmães? Vai até o rio para poder. Eu acredito que eu estou com luz. Tem uma luz no Kurama e tem uma Sunrod em mim, só não apagou ainda. Tem uma luz no Kurama. O Essos também está com luz. Tem uma Sunrod no Aizen. Sunrod é 30, né? Acho que era. Oxe. Miserice. É, era assim, era o Channel 2. Caramba, cara. Não consigo editar Tolkien no Rho 20. Está lento ainda? É muito lento. Tipo, eu abro o Tolkien para mudar a luz, não vai. Vou te dar uma tocha e você se vira com ela. Eu acho. Tranquilo. Não sei se esse é um bug do Rho 20, se esse é um bug do meu computador. Por que não dos dois? É possível. Tudo é possível na computação. Hoje eu descobri que o meu professor da pós novo fala cinco línguas fluentemente. Me deu uma dorzinha de inveja, assim, sabe? Eu investi em pontos linguísticos. Não é não? É com níveis. Pensa assim, você pode ter um lado de pontos e outra perícia gnomo. Sei lá. Eu peguei em Hill. Tem muitos pontos em Hill, Caio. Você pode pegar uma perícia inútil às vezes, por exemplo. Sei lá, em aulas de... Não sei. Modem bem inútil. Knowledge inútil. Eu entendo é bom. Cultura popular, cara. Modem muito inútil. Que isso, é bom pra caralho, cara. Memes é considerado uma língua própria? Ou é uma cultura. Sou fluente em memes, né? Ok, Caio. Não sei se eu tenho visão daqui, mas, tipo, pelo menos eu tô vendo na stream. Tem dois bichos lá na frente. Sim, vocês vão em barulho de algumas coisas lá na frente. Eu vou enxergar mais um. A gente não é 60 feet menor que um vídeo. Também não tá lá, não tá? Não. Aqui, tipo, aqui eu já não enxergo mais. Você tá vendo que você vê no escuro, não é? Ou tá errado. É possível que seja errado. Eu acho que é isso. Não enxerga mais, além daqui? Tipo, é muito, mas é muito fraco, assim, sabe? Então, é que a visão no escuro é a visão preta e branca, então você enxerga, mas não com detalhes, eplicamente. Você enxerga de boa, mas não com detalhes. Não, aqui eu não tô nem enxergando, Caio. Eu sei que tem alguma coisa aqui, ó. Parece. Bem, então, vocês estão ouvindo esse barulho, esse churro do outro lado, assim. Como vocês estão chegando com luz, cara, tipo, te garanto que vocês não estão em stealth. Eles viram pra aí e pensam que tem alguma coisa aí. Tem luz atrás de vocês. Mas deixa eu tentar estar em stealth na frente, às vezes eu consigo, eu tô um pouquinho na frente, procurando traps. Você tá sem luz? Eu tô, eu chego no escuro. Rola um stealth, então. Porra, é a minha melhor skill, deixa eu rolar. 22. Beleza, você provavelmente tá em stealth, sim. Mas eu vou colocar um pouquinho pra frente, assim, só pra me diferenciar da galera. Pode ser? Beleza, pode ser. Rola, rola em iniciativa. Pode ser, você é a geração de surpresa, big gnomo. Eu tava ligadão, man. Eu tô procurando o gnomo faz meia hora, porque ele sumiu que nem a janira, na nossa batalha, e eu tô preocupado, tipo, ó, vai ele sumir também. A gente ficou meio errado. Primeiro agir, é você, Kurama. Ah não, para ele. É, o Sherlock, né, ele tem, ele tem, ele abre surpresa. É verdade, é verdade. Pode agir, Sherlock. Ah, mas eu ainda não enxergo, os bicho. Eu acho que eu tô com a sua visão, e eu tô enxergando. Ó, vou pro ato, acho que você deveria enxergar, assim, basicamente. Não, cara, porque eu tô mais, eu não tô nem, olha aqui, aqui é 40 feet, Caio. Eu tirei a sua visão dele, fala. Tá, então realmente agora, tipo, eu não tô vendo mais, tipo, eu não tô parando aqui, mas é por causa que, se você tirar a visão dele, veja, a visão no escuro, no Rol20, eu mapeio com a visão de Inlight, basicamente, você não tá conversando, você tá enxergando alguma coisa, tem alguma coisa lá. Tá. Eu vou, eu vou continuar em Stealth, e vou me mover, pra cá. Você quer uma pedra, é um rio, o que que é esse rolê aqui? Isso é um riacho, é um riacho, não parece ser muito fundo, mas talvez pra você que é pequenininho, talvez seja, sabe? Tá, eu vou ficar aqui na margem, dá pra pegar um cover nessa pedra aqui? Se eles atacarem de Flash, eu talvez dê. Rola Stealth de novo, por favor. Eu vou ficar aqui, ó. Parece mais interessante. Rola. 10 e 8. Beleza. Eu pego a minha Heavy Crossbow, enquanto eu me movo pra cá, e dou um tiro nesse. Na verdade, você se moveu e acabou o turno, essa é uma surpresa. Ah, é uma surpresa, né? Ainda está furtivo, pelo menos. Beleza. Rolou o turno, agora começa pra valer. Sua vez, Kurama. Antes de qualquer coisa, escutei os barulhos, né? Sim, sim. Você ouviu barulho, você ouviu barulho de pessoas preparando, colocando flecha na besta e tal. Com toda essa precisão? Que legal. Eu só escutei isso, não? Eu, como não estou enxergando muita coisa, alguém deu um sinal de alguma coisa, tipo, gente, acho que ferrou, tem mais bicho ali? Ou foi só eu que fiquei escutando, eu estou viajando? Eu não sei. Vocês já ouviram? Vocês já ouviram barulho de pessoas movendo? Está acontecendo alguma coisa, vocês sabem? Mudou a música. Mudou a música. A música está travada. Eu saco a minha cimitarra e falo, deve ter alguma coisa depois do view. E tento, qualquer coisa me cubram. E tento me mover um pouco mais pra frente, pra ver o que eu enxergo ali. Pegar os bichinhos lá de longe. Eu... Não sei. Eu... É isso. E você vai até aí? Parou? É, eu não tenho muita coisa pra fazer. Deixa eu ver se eu peguei algum arco aqui. Acho que não. É, eu não peguei nada. Então, eu fui até aqui, fico parado, observando, dou um red action, se alguém chegar. Se dou um red action, se alguém chegar, eu levo uma chicotada no meio das pernas. Beleza, beleza. Sua vez, Kobold 1. Kobold 1 vai atirar em você com o sling dele, Kurama. Ele pega assim, uma pedra, coloca no sling, começa a rodar, e um puf, atira. Eu vejo uma pedrinha vindo na minha direção. Ok. Cara, cai na água. Puf, você vai apirar na água, pipocando na água. Eles estão atirando álcool, cuidado. Eles quem? Do que você está falando? Tem criaturas depois do rio. Sua vez, é, gnomo. Tá, eu pego o meu heavy crossbowl, e eu atiro. Vamos ver se ficou certinho, este. Se não ficou, o chinelo vai cantar para o seu lado, hein. O heavy crossbowl, não me enche nada, cara, não sei, este é o que eu me enchei. Não sei. Vamos ver, acho que foi, hein. É, a maldição dos crossbowls, cara. Espera aí que eu estou, estou perdido. Ah, achei. Um heavy crossbowl é um de 10, de novo. Oh, rapaz, sei, eu sou pequeno. É que não confirmou, mas... É, mesmo ele está no flatfooted, né, o bicho é pequeno, ele vai ter seafo, é bosta. Não beleza, cara, e você dá um tiro assim, cara, acerta em cheio no peito dele. Não importa. Põe a mão assim no peito, oh, 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 e tomba no chão com zero de vida. faz uma ceninha assim, tipo assim, com aquela cara de... Que merda é essa? Você estava aí? Não, 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 não. Só vez. Bom, eu vou avançar um pouco aqui, né, Caio, como é que é esse rio aqui? Cara, ele parece, ele parece uma coisa meio pantanosa, assim, ele é bem rasinho, sabe, só de andar, tem que fazer um teste, você tem que conseguir, tipo, é, como fala? Terreno difícil. terreno difícil pra você. Dá pra atravessar de qualquer forma. Dá, dá. você pode pular em algumas partes, se for fácil. Gnomo, Gnomo, Stefan, assim que você pisou aí na frente, você ouve o barulho, cara, de alguma coisa, logo aqui na frente de você, de um mecanismo disparando, você toca o pé aí, peraí que tá ouvindo barulho de fundo aí alto. Você pisa aí, Gnomo, Stefan, e você sente alguma coisa se deslocando no seu pé, sabe, tipo, alguma placa de pressão, sabe, e você ouve alguma coisa disparando aqui na frente em você, tipo, Ups, eu ainda não tinha chegado aí. Pra onde é que tu, essa armadilha já tinha rolado? Ah, não tinha percebido? Você não percebeu. Ups. 21, te pega? Não pega, né? Então, você toma 3 de dano e rola fortitude. Aí eu fico pó e nem de morro, porque eu desmaio, cada cara não viu, vai levado. Beleza, cara, é um dardo envenenado, basicamente, que pega em você e, tipo, quando você olha assim, pega no seu peito, no seu lugar, tem armadura no seu peito, entre a costela e o peito, assim, e você percebe que tem uma gosa meio esvediada, assim, cobrindo a flecha, cara. Você sente um pouco fraco, você perdeu um de constituição. Caralho! Ah, então... Eu não ando de constituição? Que bom, cara! Eu tive um personagem que morreu assim. Ele chamava Feroz. Nível baixo, perder constituição é, tipo, yeah. Sua vez, Hesseus. Não, eu não acabei. Ah, desculpa, desculpa. Só andei. Pode continuar, então. Deixa eu ver... Deixa eu ver se eu conseguiria... Não, eu consigo chegar até... Se eu ficar aqui nesse Rio, fica mais difícil me defender ou não? Não, só tá rendifício. Então, eu vou chegar até aqui. Então, eu vou chegar. Então, você vai andando, você coloca... Você anda no Rio, você vai se arrastando, assim, difícil de andar, tem que se equilibrar e tal, em pantanosa, um pé atrás do outro, e você consegue chegar aí. E eu chamo pela Tema também. Tema! Você ouve um lá atrás. E ela olha pro relógio dela assim, não falta dois ainda, tem uma G. Hesseus. Eu ando até aqui. Deixa eu estar no negócio aqui, rapidão. vou abençoar a galera. Beleza. Então, você vai até aí, levanta as mãos pro céu, assim, e começa a pronunciar palavras, assim, bem baixinhas, que vocês se sentem abençoadas. Mais um de... de... te atacar. Bless! tem uma. Quanto ela anda, Stefan? Oi? Quanto ela anda? 40. ela consegue andar tudo até aqui. Eu posso andar mais pra frente, se você quiser, na verdade, chegando outro cara. Não, ela chega aí mesmo. Então, ela vai andando, com o nome, e pula aqui. tem um koboldo no chão, esmaiado, cara. Esmaiado não. Era o de vida. Moria! Nossa, quanta gente... Teoricamente, é só Tom vendo os dois koboldozinhos ali, né? Isso, isso. Deve ter luz lá do Stefan. Você tem luz, Stefan? Tem, né? Tem. Como eu não tenho muita escolha, eu vou andar adiante mesmo, para a gente ter que ir. Vai fazer alguma coisa, ou só vai andar? Eu fui me deslocando, e cheguei até ali. Aí, eu vou dar um tiro de crossbow nele. Beleza, então você vai andando, pega a sua crossbow, mira no kobold, e dispara. Cara, os crossbowls estão doendo, hein? Basta só no crossbowl. Hoje é dia, para compensar ontem. Tem mais dois do point blank shot, porque foi crítico, não? Foi point blank? Foi, foi. Cara, você acerta, cara, na testa dele. Puff, e ele desmaia. É no zoom de vida. Puff. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Aizen. Ah, eu vou lá pra frente, ver o que tá acontecendo, né? Hahahaha. Uma mutuera novata, acabou de matar o kobold, cara, parabéns. Hahahaha. O que tá acontecendo? Hahahaha. Você basicamente, vê um kobold com uma seta na cabeça, tipo, acabou de cair, Acabou de, fugir uma seta, ele desmaia, e tem um kobold, e tem um kobold com uma tigre, em cima dele. Hahahaha. Hahahaha. Cuidado, Aizen, tem armadilhas por aqui. Droga, eu dou um passo pra trás. Aizen Splash no Kobold. Beleza. Tá no alcance? Eu não sei o que aconteceu no Kobold. Boa pergunta, mas eu acho que... Se for close, acho que não canso. Ah, então, se for close, eu posso ir pra frente, não pra trás. Beleza, então pode, não passo pra frente. Tinha um, se quando você dá um passo pra frente, você ouve, assim, você pisando numa, placa, né, num disco, de metálico, e tem ele afundando, assim. TIC! Você olha pra frente, e você vê, aquela besta que acabou de tirar no Estefan, disparar de novo. Tchuf! Só que já tava sem bala. Tinha uma bala só. Não aconteceu nada. O que que aconteceu? Eu acho que eu não vejo ela tirando no Estefan. Eu, pelo menos, eu peguei a munição. Bom trabalho, Rufus! Ele tá com umas olheiras, assim, sabe? Ah, era 25. Acho que agora eu pego ela. Ele não tá legal. Ah, range de test, né? Aham. Tem mais um no final, por causa do bless. Eu acho. Acertou. Ah, dá o dano. Matou, né, provavelmente. Matou, não sei. Você tava com o Zephyr da de vida, com o Unix, você vai pro Luz, né? É, isso é... A pão dudou pra ele, e das suas mãos sai um dardo de ácido, cara. Acertou ele em cheio, assim, tchufu, ele... AAAAAAAH! Você gosta de derreter, assim, um pouco, o focinho de dragão nele, e ele cai inconsciente. Rufus, eu posso tentar, eu posso tentar. Eu chego até o Ru. São segundos, são segundos, volta lá, volta onde você tava. Aesios, por favor. Rufus, rola pra minha... pro Atitude de novo. Ele não pode chegar pra me ajudar? No turno dele. Ele vai depois. Ele vai depois. O problema é que eu não consigo andar tudo isso. Vem pra mim, vem pra mim. Beleza, você perdeu mais um de Constituição, perdeu mesmo? perdeu mais um de Constituição, pode agir. O dardo tá na sua perna, tipo aquela parte verde, se te... É, eu gasto meus movimentos pra chegar aqui. O que ele tem? Eu acho que tava envenenado. Detect Poison? Detect... Peraí, antes de tudo, Detect Poison, é pra saber que... Vem pra ver... 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 Ah, tá. Era isso que eu queria saber. Se ele detectava o tipo de Poison, ou se ele só dizia se tava envenenado. Antes de... A gente achou uma. Tá com você. Tem sim. Eu dou pra ele antitoxina. Beleza. Então... Você toma antitoxina. Eu vou arriscar, Elton. Antitoxina, a gente dá mais 5 no teste. Contra Poison. Pode rolar. Agora eu não preciso também! Pô! Olha, você tá tomando antitoxina, cara. Você não sabe bem o que vai acontecer. Mas parece que o efeito foi muito bom, assim, tomando os seus dados. E que você conseguiu resistir ao efeito da Poison e você não tá mais afetado por ela. Então vamos 2 de dano de construção só. Antitoxina é muito boa. Ele bebe antitoxina, pega onde pegou, assim, na costela, abaixo, dá uma chupada, assim, no próprio machucado. Cospe de volta no coisa antitoxina, mistura e bebe, né? Ah... Bichinhos... Cretinos. Ah... Hacius... Oi? Seria bom talvez curar o Rufus antes de a gente prosseguir, a gente não sabe o que tem mais pra frente. Ah, com certeza. Mas se esse é o rio que o... Ori disse, a gente não deve estar longe da saída. Sim, com certeza. Eu atravesso e dou uma olhada nos corpos dos dois kobolds. Kobolds são, naturalmente, malignos ou a gente invadiu a área deles? Depende da cor. Rola um knowledge local. Knowledge local, ok. Knowledge... Local... Olha, você acha que são malignos sim. São criaturas lawful evil, pelo que você sabe. Lawful evil, lawful evil. Literalizadas, assim. Quando vocês estão aí, examinando os corpos de kobold e tal, o Rufus tomando o antídio dele, vocês ouvem, tipo, em meio a esse barulho de água do rio correndo, um barulho de uma voz que vocês reconhecem, assim. Como o legendário Gregor Volt sucedeu ao enfrentar as bestas nos mais profundos locais do My Ange Space. Eu irei o derrotar! Servo de Lamastu! Vindo... Debaixo, sabe? Dessa direção aqui. É, Jaina? Quem mais falaria assim? Corre! E eu tava logo pra cá. Um dos kobolds pra ele não sangrar até a morte. Eu escuto isso, eu largo o kobold ali e saio correndo na direção dela. Eu tô olhando pro rio muito triste, cara. Como que eu vou atravessar esse rio? Dá pra andar, uma outra coisa ruim. É, bate no seu campanhar. É só meio tipo, suja as suas botas e tal, sabe aquele lamassal? Mas dá pra andar de boa. Tranquilo, vambora. Uhum, vamo lá. E vocês vão correndo lá pra baixo, né? Tchaf, 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 tchaf. E, de repente, os túneis, novamente, se dão uma encurtadinha. Vocês conseguem ouvir a voz dela cada vez mais clara, sabe? Você tem até encorajado. Vocês estão sob o efeito da coragem dela. E ela gritando lá. Servo de Lamastu! Eu irei acabar com você! Levarei você para longe dos backfinders! Não terá como o impedir! Ela tá lá discursando. Como o grande mestre Huri Haku uma vez enfrentou um terrível lagarto de duas cabeças. Ela tá lá falando, falando, sentindo inspirado. Vocês estão correndo, correndo, correndo. Se coloquem aí na mais shorta de vocês, pessoas, por favor. Ah, eu tô disparado na frente. Acho que já tá, Caio. Já tá. Não sei, talvez o Rufus ir na frente porque ele tá rápido, Caio. A menos que você se ajude, a gente vai correr desse jeito, porque... Ah, então. Uhum. Até eu me ajeitar ali atrás, que o pessoal já tava correndo. Vocês vão correndo, 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 correndo. Kurama na frente, né? Essos um pouco atrás. Quando a gente corre, ela fala. Vocês estão ouvindo. Vocês estão sob a efeito do board expiration dela. Cara, eu fico pensando como ela sabe tanta coisa, como ela conhece tantos mestres. Vou ter história pra uma hora. É, né? Alguém caiu. Alguém caiu? Alguém caiu? Alguém caiu? Alguém caiu. Só uma pergunta pra precisão do meu mapa aqui que eu tô desenhando. A gente tá seguindo por rio ou a gente tá seguindo por caminhos mesmo? Por caminhos. Pelo túnel mesmo. Seguindo o rio assim, até que vocês entram numa passagem ao lado e voltam. Então valeu. Eu vou arrumar aqui meu mapa. Não, o gnomo a gente não tá te olhando. O gnomo não está mais entre nós. Ah, então. Só pra entender, cara. Aqui tem uma passagem... Tipo, aqui é tudo parede ou tem uma passagemzinha aqui mesmo? Peraí, desculpa. Ahn... Pode ser uma passagemzinha. Vocês entraram por ali, na verdade. Tipa. Ah, ok. Tá bom. Depois você decide pra fazer o mapa. Foi por ali. Foi por ali que vocês entraram. Ok. Eu não tinha reparado de ter uma passagem aí quando eu potei o mapa, viu? Mas deve ser lá. Eu achei que podia ser alguma outra coisinha. Tipo, tem o rio todo assim... Tem uma passagem aqui, distanciada por aqui, eu acho. Mas a gente não entrou por aqui. Não, foi por aqui. Foi por aqui? Não, não. A gente veio daqui. A gente veio daqui. A gente ouviu a voz dela. E foi pra lá. Ah, tá, tá. Tá. Eu juro que quando eu montei o mapa eu não tinha visto essa passagem, viu? E não voltou já? Eu não sabia se era uma passagem ou se era só tipo... Não, eu acho que era. Eu acho que era. A gente só uma passagem ao leste. Ele acabou de voltar, mas eu não tô ouvindo ele. Não, calma aí. E não, calma aí. Pronto. É. É que eu voltei agora. E eu acho que isso foi um problema na minha net, porque até meu WhatsApp caiu. Então... E vocês seguem aí correndo por esse caminho, ouvindo a voz dela cada vez mais, contando histórias, contando histórias, né? E correndo por esse caminho entrancado, assim, pequenininho e tal. Quando, eis que... Vamos ver se vai acontecer alguma coisa ou não. Correndo aí em meio ao... todo o... o mofo que tem aí, ao lodo que tem aí e tal, né? Tipo, um correio e tal. Cufus. Cufus e Sherlock, que tão lá atrás, que maravilha. Gente, eu não tô conseguindo... tá meio foda aqui, cara. O que houve? Não sei, acho que a net tá surtando... Mas eu esqueci, eu não consigo acessar o Roll20 ou... porque o Discord tá normal agora. Ah, tem hora que a voz de vocês vem cortada, o Roll20 tá uma tela preta aqui. Você tá usando a internet a cabo? Não, é... fibra ótica. Não, tá. Não, não, o cabo, eu digo cabo de rede. Sim, isso aí é no cabo de rede. Não é... Tenta talvez tirar e colocar o cabo, pode ser uma coisa assim. Não sei. Vou tomar contato. Ah, agora tá entrando. Eu acho que... São muitas pessoas utilizando. Pode até mesmo fechar o navegador e abrir. Às vezes ele... Ele tá carregando. Devagar, mas tá carregando. E tipo, vocês tão correndo, 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 assim... Rufus e Sherlock. Cês notam, cara, que... Ah, todo o envolto desse negócio... Tá cheio de mofo, de musgo, de... Coisas assim. Cês notam que tem alguma coisa estranha ali na frente. Mas só vocês notam, ninguém mais nota. Eles param o resto quando estão correndo. Qual a iniciativa? Cuidado! Podem rolar a iniciativa mesmo. Uh, rolei bem. Tá, tá, tá justa essa iniciativa. Só falta o Rufus também rolar abaixo. É, tá bem justa a iniciativa. Tá bem justa. Que eu tirei bem baixo. Beleza. Como que tá isso? Eu acho que o primeiro sou eu pra me ferrar. Mas vamos lá. Beleza, na verdade não. Primeiro a se ferrar vai ser o Pinta na frente, provavelmente. Ah. Gente, vocês... Rufus e o Sherlock percebem que o mofo ali na frente, os fungos luminescentes, ele tá se mexendo de uma maneira que não deveria. E vocês veem essa coisa aqui, se levantando das pedras e indo em direção ao Kurama. Eita. Ele simplesmente, tipo, vai ao Kurama, envolve o Kurama, entra no seu corpo. Uou. Putz. Janira, coitado, eu vou te salvar. Janira, coitado, eu vou te salvar. Janira, me salve. Que bonito. Foi ótimo essa. Rola reflexos, Kurama. Eu rolo. Eu vou falar mais baixinho que tão dormindo no meu quarto. Tranquilo, cara. Vou falar um pouco menos. O que me deixa muito triste. Que eu gosto de fazer piadas. Beleza. Ahn... Kurama. Cara, tipo, você ia ser engolfado pro negócio e você conseguia pular do lado esquivar dela. Aquele lodo tentando te envolver assim. Mas você passa. Hoje não, Satan. Hoje não. Sua vez. Ahn... Isso vai rodar de surpresa, né? Ahn... É. Aí eu vou, vai lá. Ahn... Eu vou dar comando pra tema atacar e eu vou, tipo, chegar mais perto aqui. Ahn... Preciso dar espaço procurando a saída aqui. Tipo, ele vai vir pra cá. Ahn... Ele consegue ficar nesse quadro aqui em cima. Meio se apertando. Talvez ele não consegue. Ahn... Eu sou magrinho. Pra trás! Pra trás! Você é estudo pra trás! Só dar surpresa pra tema ação, eu só sou maujo então. Beleza! Sherlock, sua vez! Um, dois, três... Quatro! Posso vir aqui? Cara, eu acho que não. Como você fez isso? Parece pra mim o que você fez. Eu não sei como você fez isso. Ele andou pra cá e depois ele andou pra cá. Ah, então beleza. Beleza. Então, tranquilo. Eu não tinha visto como você tinha feito o caminho. Ahn... E... Beleza! Agora... Agora eu posso rolar o Knowledge? Ou não? Pode! Pode sim! Dungeoneering. Vamos rolar o Dungeoneering. Deixa eu rolar, então. Dungeoneering eu tenho. Ó, eu só queria falar que o meu Arcana eu sempre posso escolher 10, tá? Beleza. Ô Kai, eu posso rolar ou não? Pode! Pode sim, pode rolar. Mas eu não já sacou o que é isso. Cara, isso aí é um slime molde, é basicamente um musgo, um fungo slime, né? Tipo, a pior coisa que ele tem é que ele tem a capacidade de, tipo, caminhar por entre uma pessoa e ao fazer isso engalfinhá-la no meio dos mofos dele. Tipo, causando dano na pessoa e talvez deixando ela doente. Ah, é venenoso, e ele engalfinha as pessoas. Tomem cuidado, é um slime de musgo. Eu grito, ok, ok, eu entendi. Pois, agora começou pra valer o turno, né? Porque agora com bastante surpresa, isso é pra homenagear, hein? Ah, eu vou rolar um spawn. O Knowledge também vai. Ele tem alguma resistência? A fogo. Ele é resistente a fogo. Filho da mãe. Ah... Cara, não sei, essa criatura é mindless, né? Normalmente eles lá em são, isso você sabe. Color Spray não vai funcionar, então? Não. Ah... Ela tem corró e arma ou alguma coisa assim? Ou... Você acha que não? Ela é só um musgo, cara. Só um musgo venenoso, que tipo, deixa você doente, sabe? Deixa você com um pouco de febre. Tá... Desarmar de boa. Tomem cuidado com ela e... Tente não ficar muito próximos a ela. E... Vou tentar passar daqui e ir embora. Uh... Kurama. O que antes parecia apenas um carpete de fungos e cogumelos, de repente ganha vida e vai a sua direção tentando te envolver na decadência dela. Um cheiro terrível de podridão tentando te pegar perto de você. Aí você pula pro lado e é a sua vez. Ok. Então eu dou aquele passinho pro lado. Eu tava... Como eu tava indo na direção do Minotauro, provavelmente ajudar a Janira, eu já tô com a cimitarra na mão, ok? Beleza. Se bem que não vai fazer diferença, né? Dá pra eu sacar e bater ainda, só tem uma parte. Sim, sim. Me tava na mão e eu tento, sei lá, cortar esse carpete e... Tirar um... E fazer uma toalha. É. Olha, cara, parabéns. Você acertou o slime. Você tá atacando... Você tá atacando uma bolha de lodo, cara. Você pega assim e está com o cogumelo dele. Tira o cogumelo assim pra cima. Ok. Tema. É... Vai atacar, né? Vai ter que vir até a... Tem que vir até aqui. Acho que é onde cabe. Ela vai tomar a oportunidade do slime, eu acho, viu? O pessoal passou de boa pra ir. Oi? Tanto eu quanto que normalmente passou de boa pra ir. É, porque tinha a cover do Kurama, agora não tem mais. Ah, tá. Mas pera, o slime já agiu, na verdade. 13, pega ela? 13... 13... Não pega. Cara, então você vê aquele golpe... Aquele... Quase que um pseudopo de... Feito de cogumelo. Você vai pra pegar a tigreza, ela pula por entre ele e cai ali. Ah, ela vai tentar morder ainda, né? Beleza, pode morder. Não faz isso. Que nozento. Beleza, ela acerta 2 de dano. A propósito, 3 de dano, viu? E o Kurama... Ah, a gente tá escutando ainda. O Kurama vai causar uma mais de dano. É, vocês tão ouvindo ainda ela falando lá. Servo de Elamashitu! Eu te esconjuro daqui, criatura das trevas! Seu chifrudo maldito! Por aí vai. Tá, voltou. Então eu já coloquei o Sparkord. Beleza. Fez o slime. Deixa eu ver se eu posso fazer com isso aqui. Acertar, dar um grab? Opa! Atendi lá. Pera aí, eu vou só mudar aqui rapidinho que deve ser só porcaria. Faltou no mapa. Beleza. Então, cara. Ela vai mover pra uma direção aleatória. Ela vai mover pra cá. Ao fazer isso. Os três que estão aqui na área dela agora. Podem, se quiser, fazer outra oportunidade. Fufus, Kurama... Nossa! Alguém ligou Pokémon, hein? Fufus. Fufus, Kurama e Ryzer. Se vocês quiserem, vocês podem ter outra oportunidade. Porém, se fizerem, vocês não podem esquivar dela. Joga a Pokébola no Ditto. Joga a Pokébola no Ditto. É um ataque ou ela vai dar um... Ela vai tentar engolfar vocês. Hummm... Mas eles ainda podem tentar fazer o reflexo depois? Não. Se eles é a oportunidade, não. Ou ataca ou não ataca. Eu tô no meio disso daí. Tá, vocês três. Eu sou a favor de atacar mesmo. Eu tô no canto da parede mesmo, eu tô ferrado. Ah, vi desse cara também. Vamos ver essa porrada. Beleza. Pode enrolar o ataque de vocês. Vamos fazer esse carpete e virar um... Um... Um pedaço de grama amanhecido. Se eu acertei aquela vez, eu acertei agora. Beleza. Quem tá com o bônus do bardo aí somado já? Eu não tô. Tomei nada. O meu já tá. Quatro de dano aqui. Sete e oito, quatro. Rapaz, ela tá com zero de vida. Mas... Ela ainda ataca vocês. Vocês estão patendo nos musos, destruindo tudo. Ela vai andando assim, destruindo aos poucos. Fuuuah... Não se consegue confiar em vocês ainda. Ah, é só a gente que tem porque ela tá entrando. É. Até a manuteria... Tem sim porque elas vão ver nada de vocês. Pode morder igreza. Pode sim. Por favor. Não, porque tem converseu, Stefan. Eu acho. Não, cover meu não, só se for do resto. Do resto, do resto, do resto. Ok. Beleza, vamo lá então. Ó, o dano que eu causei... De vocês três, foi esse aqui. Sete. Putz. Boa. E rolo em fortitude. Já tô envenenado, mano. Gente, se a gente tivesse mais um pontinho de dano, olha. É, se eu pudesse tacar com a... Com a tigreza, não tá aqui. Talvez pudesse, porque quando ela tava aqui... Eu não sei se ela tava com cover ainda. Só pegou cover quando eu li pra cá. Tinha cover do próprio cenário aqui. Ah, tem a pedra aqui. Sim. Beleza. O Rufus não passou. O Kurama passou, o Essos passaram. Rufus. Alguma coisa acontece com você. O Rufus é um cara envenenado hoje. Se você não tivesse veneno, você teria passado. Porque você acha que era 13, eu acho. Olha que... Não, era... Nossa, era 16. Caralho! É 16? Toma. Então o Rufus não passou também. Não, eu... Pera aí, 16... É, 16. Você passou, você passou. Rufus não passou. Então... Kurama e Rufus não passaram. Nessa side, eu digo o que é pra vocês. Caralho, a gente nem vai descobrir o que é. 15 mil rufus. Ah, atacar ela é alguma coisa, cara? Tipo, tem alguma dificuldade? Pode atacar normal. Tá, então eu vou atacar. Tem nenhuma penalidade, nem nada, fazendo um teste... Claro que atirou um. Beleza. Você tenta bater com a sua fleonela, cara. Mas esse pé engolfado, você não consegue girar lá direito, assim. Bate na parede. Puff. Sherlock. Kenomo. Eu vou... Aqui é fechado, Kai? É. Acaba aí. Gnome, cospe nela, sei lá. Taca uma pedra, não sei. Oi. Você não consegue chegar aí. Você vai ter que passar por ela pra fazer isso, Gnome. Oi. Vai, galera. Vai, galera. Taca uma pedra, sei lá. Taca uma pedra de light nele, não sei. Não, velho. Não tem o que eu fazer, cara. Eu vou tomar menos quatro, só pra tentar um ataque à distância. O Cézio dela é ridículo. O Cézio dela é ridículo. É, Tusk. Eu vou em oito e acertei. Taca uma pedra. É melhor que foi parado. Eu tenho... Ela tem cover. Talvez daqui você consegue fazer. Só tem menos oito. Tá de boa. É, é. Que que é menos oito, né? Ah, fica de boa, Gnome. Deixa pro próximo. É, não. Não vou atacar, não. Moira. Moriá. Não, Moira. Moriá. Isso é ver seus amigos sendo igual falos pelo fungo. Eu vou dar um passo pra trás e vou dar um tiro com menos oito. Beleza. Menos oito mais uns dois aí pelo menos, né? Menos oito. No caso, eu tirei nove. Porque eu tenho mais um do Point Blank e mais um do Inspirar Coragem. Beleza. E você acerta, cara. E ela para de se mexer logo que você acerta, sabe? Você acerta e grita assim, os cogumelos gritam e ela para de se mexer. Nossa, funcionou mesmo? Como? Um viroque derrubou isso. Acertou o cogumelo certo, cara. O cogumelo tirou a cabeça dela. Explodiu o cogumelo certo. Porra, mano. Explodiu ainda. A gente já tá melecado de gosma verde e explode um cogumelo ainda na nossa cara. Eu olho assim, meu cabelo vermelho, todo cheio de cogumelo. Pessoal, vocês estão bem? A Janira! A gente precisa de isso. Cara, a gente sabe se a gente precisa de alguma coisa? Eu acho que o gnomo falou que ele transmita doenças. Vocês não sabem que falaram de agentes altitude, né? Mas vocês sabem que pode ser que vocês estejam doentes. Dá para a gente se examinar alguma coisa? Isso demoraria muito? Demoraria. Não dá para fazer um... Ainda mais agora, que demora dias para começar a ter efeito, né? Menos uma magia de Detective Disease, não dá para fazer nada assim, rapidamente. É que eu achei que ele era venenoso, não... Não, não, ele é... Contagioso. Contagioso, digamos assim. Vamos produzir um channel aqui enquanto a gente vai indo? É, eu grito para o Hess e se pergunto se ele pode fazer isso, porque a Janira ainda está ali na frente. É, vamos, dá o channel enquanto a gente se move. Eu acho que eles querem tudo aí. Peram 8, mas a gente deve estar curados. Deve estar full, provavelmente. Mais 5 de cura? Mais 5 é mais 3. É, a gente tomou 7 e curamos 8. Tá ok, tamo full. E vocês... Continuam seguindo, continuam seguindo, continuam seguindo... Os passos de vocês, taf, 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 taf... Eis que vocês veem lá fora a luz do luar. Deixa eu organizar a luz do luar aqui. Podia ser durante o dia. Vocês chegaram durante a noite mesmo. Eu começo a gritar, Janira, Janira, você tá bem? Eu vim te salvar! Eu olho para o lado, ver se não tem nenhum bicho na parede assim. Eu vim te salvar! Deixa eu colocar alguma luz do luar aqui, peraí. A famosa Jean Light. Caramba, cara... Esse negócio do roint tá complicado, viu? Token? É. Tipo, eu não consegui digitar token. Deixa eu ver se consigo digitar o meu. Ah, eu não botei toda a tela, né? Todas essas coisas de... Qualquer coisa da próxima vez, tipo, me dá permissão e eu tento fazer por aqui. Se for problema de PC. Mas eu tenho a sua PC, se você trova mais. Se você pode ter caminho, eu tento ajudar com as coisas. Tipo, tá muito lento. Aqui, abre o token e puf! Traga na tela do rointio. Só o token, cara. A ficha vai de boinha. Agora, o token... É, a ficha tá linda. Talvez você devesse trocar o navegador na próxima vez. Talvez se funciona, sabe? Talvez, talvez. Vamos lá. Caio, ahn... Gasta uma forrão de action pra trocar uma magia. No meio do caminho, pode fazer. Pode fazer. Tô correndo. Leandro lá rápido. Beleza, qual é a magia de vocês que me aceita em frente? A frente? Eu continuo a frente, eu sou louco. Eu devo estar mais afastado porque eu devo ter perdido o tema fazendo isso. Eu tô no fundo. Eu posso estar indo atrás do Kurama. Eu tô indo com a tema do lado, então. Eu devo ser um dos últimos dois. Cês tão enxergando? Sim. 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 A luz do mundo da superfície, a luz da lua, proporciona um saudoso boas-vindas. E ilumina um riacho cuja água é apressada pelo escoamento de uma recente tempestade nas montanhas. A borda para o oeste sobe até um docel da floresta nas proximidades. Cara, e vocês saem aí pra fora, e mais daqui pra frente, vocês veem o Minotauro e a Janira lutando entre si. Tipo, a Janira, cara, parece que ela tá muito cansada, sabe? Muito cansada. E o Minotauro, o machado dele, parece que tá meio quebrado, sabe? Alguma maneira eu consigo quebrar o machado dele. Deixa eu só acertar aqui a vida da galera. Ó, cês veem eu sacando a poção que tava assim do lado. Já começo a beber a... a poção lá de... de Fitter Step. E saio em partida pra ajudar. Janira, estamos aqui! E o Minotauro tá um pouco machucado, viu? Não sei se vocês sabem isso, ele tá um pouco machucado. A Janira conseguiu deixá-lo machucado, mas ela, cara, ela tá muito machucada. Muito machucada mesmo, tá quase morrendo. E? Ei! Chifrudo! Olha pra cá! Eu começo a correr. Qual é a iniciativa? Beleza. Vou pôr uma música melhorzinha, isso aqui é ruim. Espera aí que eu não tava... Eu sou o último, eu tô lá ocupado com ele. Trandolou? Uhum. Mota aí, eu potei eu. G1b1y4y4rx4. G1b1y5x4. G1b1y4rx4. O primeiro na G1 é um Sherlock. Tá lá, gnomo. Eu ando... ...vinte feet aqui pra frente. Cara, eu acho que o negócio de diagonal do mapa tá errado Como assim? Ah, tá no jogo da helicóptero de pituitão, peraí, eu conserto Tava mesmo Obrigado Qual que é o range do crossbow ou do heavy crossbow, alguém lembra de cabeça? É, 80 ou 90, você vai tá no primeiro nível de distância Tem maior Ah, o heavy crossbow é maior? Tem um heavy crossbow ou gnome? Eu tenho um heavy crossbow Olha só Tem que lembrar que é uma ação padrão, eu acho Standard action pra pegar ele Completa É 120 feets É 120 feets Uou, 36 metros E eu... Ah, então eu dou um tiro nele Beleza, então você anda aí com o seu besta na mão e dá um tiro no Minotauro Puff, pode rolar Pode rolar aí Beleza, alto ou baixo gnome? Alto ou baixo gnome? Alto, sempre alto Alto, alto Você acertou De in light 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 Mas eu enxergo Dois 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 De in light Janira A gente está aqui, fuge em nossa direção Tipo, não O Minotaur tá bem ali Vai pra cá Sei lá Vai Embora Ela anda pra direção mais longe possível que ela consegue passar o dinotauro Pra cá Mentira Pra cá, Janira, pra cá! Não, deixa ela ir embora, caramba! Deixa ela ir embora, o mapa não termina aqui! Ela tira um... Tupa! Ela pega o chicote dela, cara, e tenta um design nele. Tipo... Não faz isso, Janira. Isso não era pra você fazer, Janira! Era pra você correr, Janira! Cara, é tipo... O chicote bate na mão do Minotauro, tipo... Mas cara, ele segue com muita força no machado dele, ruge assim e ela não consegue fazer nada. Desde o Minotauro. Agora fodeu, né? Eu estou seguindo o que é que tá desaventura, gente. Ela dá um passo pra cá, levanta o machado e bate nele com tudo. É aquela coisa, tipo, não tinha o que fazer, a gente não tinha como salvar ela. Vai, vai, vai! Ela leva o machadada no ombro dela, assim, escutubado. E ela, tipo, ajoelha no chão, assim... Zero de vida! Mas ainda viva! Você não me vencerá, besta maldita! Pois eu sou a representante da sociedade! Não irá me derrotar! Corre! Moria, sua vez! Seu Minotauro é desgraçado! A gente tá aqui, sua mãe é uma vaca! Vem logo! Ah, eu ia falar isso! Tentou um taunt, sei lá... É, tava tão longe que só deu pra andar pra perto mesmo ali, né? Você deu duas vezes ou uma vez só? Duas vezes ali, é... É, atira alguma coisa nele, sei lá... Não, assim... Eu andei duas vezes pra chegar ali, não deu não pra tirar! Rufus! É muito longe! Beleza, Caio! Eu vou dar um comando pra tema me acompanhar... Eu vou vir até aqui... É... Sacando o scroll de entangle que a gente tinha achado... Vou jogar o entangle pra pegar só no Minotaur aqui... Acho que é 40 feet, né? Isso! Então... Mais ou menos aqui, assim... Tá fazendo o scroll de entangle, é isso, né? Isso! Acho que o CD vai ser... Esse nível 1... 3... Acho que vai ser... Acho que talvez seja até menos, cara... Não mexe com o scroll direito, é isso? É difícil... Descer é... 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 Acho que é 1, né? Mas... Eu acho que é 11... Eu acho que é 11... Eu acho que é 11... É... 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 Chegou! Cara, e o... Você anda aí pra frente, tira um scroll na mão... Leia o scroll, assim... E todo esse mato aí começa a se... Tipo... Agitar! Vá... 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 Tenta começar a engalfinar a todos no caminho deles... Incluindo o Minotauro... É reflexos, né? Isso! Se ele passar as conseguidades em business... 12, cara! Por 1... Por 1... É... Consegui, eu consigo. Bom, ainda é terreno difícil pra ele... Ele plano em direto. Sim, sim. Dá pra ele. E eu vou gritar... Corre, Janira! Corre! Corre! Acho que ela não consegue dar o draw agora. A Tigreza... Pessoal, acho que dá pra vir reto. Ah é, a Tigreza... Vocês conseguem pular isso aqui, eu acho. A Tigreza vai vir só até vir, eu não sabia que o comandador ia me acompanhar por enquanto. Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Estou com uma cega de terreno que eu nunca uso, cara. Tá. Esse mato aqui, gente, tá rendo difícil, tá? Essas partes verdes aqui. São todos? Não, acho que só os que tem matinho verde em cima. Só os que tem os Agostinho aqui. Ah, ok. É, eles tem os Agostinho verdes. Beleza. Hesseus. Hum... Vamos lá, então. Vamos me aproximar. A gente ainda tá com o expirar a coragem dela ou não? Tá. Mas como é que acaba? Ou seja, porque acabou sendo que ela morreu. Mas ainda tá aqui. Se eu der um Blast... Se eu der um Blast... Eu substituir depois, porque os dois são moral, né? Não, não. O dela é competência. Ah, o dela é competência? Uhum, isso. Pode dar Blast. Dá um Reduce Person nele, você vai. Eu não tenho isso. Ele é monstro, nunca funciona. Toda área verde é terreno difícil. A área... Ahn... Tem que ter uma árvore que dá cover pra vocês, se vocês quiserem. Hmm... Toda área verde é terreno difícil? Toda área verde é terreno difícil. Caralho, a gente vai chegar lá. Essa é alguma coisa de... Que dá tempo difícil, se eu não me engano. É, alguém já tinha usado. Não, alguém... Eu vou usar agora. O Kurama. Não, você já tinha falado que você tinha usado a pote de... Não, eu ia usar agora. É que eu tinha que esperar a minha ação pra poder usar. Ahn... Peraí, então... Você basicamente... Então, você basicamente deu Blast, né? Estou sendo insuados. Kurama, sua vez. Eu tava na frente, eu olho assim, toda essa treta. Eu grito... Stifrudo, olhe pra cá! Eu começo a tentar beber a poção, eu erro assim. Todo mundo passa na minha frente. Eu meio que tomo cuidado pra derrubar poção. Eu não tomo direito. E saio correndo depois de todo mundo já ter me passado. Beleza, é o grito. Então você vai correndo quer passar na boca. Até aqui mesmo. Do ladinho da tocha. Aizen. Tá, só... Vou rolar um spellcraft do player aqui. Só pra ver se tipo... Eu consigo... Saber de alguma coisa. Obscure, imit. Qual que é o raio? É pessoal? É pessoal? Tipo... Sai de você? Tem que ver a magia, eu não sei. Se eu não me engano... É... Range 20x. É, eu vou fazer... É, de você. Sai de você. Ah, não tem como. Eu só vou correr lá pra frente o máximo que der e... Tentar xingar o minotado, eu não sei. Tentar xingar o minotado. Vou dar um... Ah... Tem que usar alguma ferícia, tipo, de forma assim, tipo, deite e bluff e qualquer coisa pra... Fazer ele parar e bater nela. Se não é necessário ter um talento que foi esse, não. Não sei se tá nem pra isso. Tá aqui. Só andou, né? Ah, falei. Veio da Janira. Veio da Janira. Veio da Janira. Você acha que ela vai? Eu acho. Eu esperaria que ela fosse. Fez até agora. Até uma hora. Ela tá correndo. Se esconde que nem você fez na primeira luta. Ela tá aqui é terroristamente. Beleza. Ela tá com zero de vida. Bem... Finge de morto. Eu não acho que ele vai parar de bater, cara. Ele tá com um cara que é o minotauro, não é um urso. Calma. Ela vai tentar correr na direção de vocês, mas ela é uma rafling. Então ela ainda... Se arrastando, porque ela tá... Ela não tem um vento, né? Alguma coisa assim, uma magia defensiva que ajude ela. Ela ajude todas as magias dela. Ela tá esgotada. Ela ficou só uma hora lutando com o minotauro. Bem... O minotauro... Do outro lado. E vai bater nela. Lógico. Se eu fosse ele, eu dou um charge. Ele não pode. É, ele tá aqui por verdade. Ah... E ele... Ele acerta, cara. Ela vai sentar nesse mundo se arrastando, assim... Ah! Ele levanta o machado e baixa as costas dela. Puff! Ah! Aperta bem no meio das costas dela. Se eles ouvirem sair de sangue pelos olhos dela, ela cai. Inconsciente aqui. Agora ela não morre. Ela devia ter entrado em full defensa. Porque agora é a vez dele. Vez dele. É, agora que ela caiu. Ah, agora ela já derrubou ela. Acho que não vai precisar ir matar ela. Ele vai ir em direção a vocês. Ok. Foi bom, tá? Ó, eu vou gastar dois quadrados pra eu sair dessa área de Tangle aqui, tá? Tó. Eu tenho que colar de novo porque eu andei, Stefan? Não, só se você terminar o movimento dentro da área. Tá. E... Eu ando tudo que eu posso chegar no rio, porque tem difícil pra ele também, né? Teoricamente. Então ele vai se arrastando pelo mato. É, porque tem difícil também, né? É, aqui também é. Então ele vai se arrastando até o mato, andando tudo que ele pode. Tipo... Vamos chegar aqui. Me mugiu. Moria. Tiro no safado. Que foi? Vou dar um tiro no safado. Beleza. Você tem no Odd Vision? Você é Alpha? Você tem isso, né? É meio Alpha. Não, mas eu acho que tá fora da sua área de visão mesmo com o Odd Vision. É. Eu vejo o terreno todo. Sim, sim. Acho que você dá um passo pra frente e você sai do... Você... É, daí você consegue ver ele de boa. Eu acho que pode ser um ajuste até. Ah, tem mais de um ataque no Odd Vision. Aí você enxerga de boa aí. Beleza. Ah... Treze. Eu... Ele com... Ele só... Chegou a soltar o Blass pra dar mais um. Sim, tem um Blass aí. Sim. Mas você é 14, então. Então você acertou. E aquela... Aquela estrela de Barge, né. Aqui ó. No bar do Caillou. E você acerta aquela flechada no ombro dele cara. Tu firma um naco de carne assim. Ele só ruge pra você. Uuuuuuuuau! Isso! Recarrego. Sua vez Rusfus. Tá, eu vou jogar... Magic Fang na... O Rufus levanta as mãos na casa e faz uma pequena pressa, toca na tigresa e as presas delas crescem. Eu vou andar até aqui. Fala pra ela me acompanhar, fica do meu lado. Fala pra ela me acompanhar. Fala pra ela me acompanhar. Hestius. Eu vou andar até aqui e guardar ação. Guardar ação pra que exatamente? Se ele chegar eu bato. Beleza. Kurama. Vamos ver aqui. Ele não vai chegar. Eu vou. Agora eu vou. Kurama, espera ele chegar perto. Não vai sozinho. Ok, ele não é o coisa. Na hora que o Heisen grita, eu dou um... Eu posso fazer um head action pra dar um charge? Não, você tem que ter um feat pra isso. Não. É porque tipo, se você for agora, cara, o pessoal vai demorar muito pra você tirar você. Eu posso simplesmente jogar meu turno pra depois dele. Aí eu fico com a iniciativa de 3. Você pode. Ok, eu espero então a ação do Heisen. Heisen, sua vez. Eu vou vim pra cá. Só alguma coisa. Você viu o Kurama assim, tipo, se preparando pra dar uma cargada assim. Aí você grita e ele faz um gesto assim, tipo, ok, olha pra trás. Eu consigo parar aqui, cara? Consegue. Tá. Faz isso não. É... Eu venho pra cá. E eu vou preparar a ação. Eu quero dar Grease no momento que ele estiver passando pelo Heir na arma dele. Beleza. Então você entra aí, levanta as mãos pra cima assim, preparando pra dar magia. Kurama! Uhum. Eu não faço a mínima ideia do que ele quis fazer com a magia, né? Não. Não, mas eu falei, tipo... Então eu dou um charge. Ah, caralho. Vai. Eu dou um charge no touro com a cimitarra. Eu entro no... Você não consegue dar charge, portanto é duro. Tem tanto assim? Tem um heal aí, cara. Você não consegue... Não, mas existe heal é fundo. Kurama! Espera ele chegar na gente. Ok. Ah, então nem no heal, né? Eu conseguiria dar um charge. Não, esse heal é... É, no app não faço assim. Ah, o mato é de boa. O heal, pra ele, é mais ou menos de boa. Pra vocês, tem que somar role swing, eu acho. Deixa eu ver. As pessoas não conseguem se mover tão rápido. Só ver uma coisa... 15 feet aqui. Mas eu consigo chegar aqui na beirada do heal, né? Consegue. E cara, esse heal parece ser bastante turbulento, você sabe? Bem pesado. Perfeito. Largar a arma é uma ação... Livre. Livre? Jogar no chão, no caso. Eu chego aqui na... 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 Na beirada do heal. Solto minha cimitarra. Eu consigo... Ah, eu tenho que soltar a... Ah, não. Eu sou livre, né? Soltar a arma. Tipote com a outra mão, enquanto eu vou na direção. Solto a arma aí na... A cimitarra na beirada do heal. E tento dar um... Um... Trip. Beleza. Então... Tenta derrubar o tourão. Ok. Vai ter mais dois... No... No ataque. 19... Mais dois. Pega. Beleza. Então ele tá caído no chão. Sofra isso, chifrudo! Servo de lá, shimã... Então você vai correndo aí, sacando o chicote enquanto você vai andando. Rapper na mão, chicote na outra, solta o rapper. Vem aí, tipo... Baixa o chicote na perna dele e puxa. E ele... Cai assim. Treme ao chão. Passarinho sai voando. Piu, 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 piu. Com as aves próximas. E ele está... Trip. Boa, Kurama! Sherlock. Não tinha muita escolha na realidade. Eu recarrego minha... Minha vista. Anda? Ou não? Não, é full round, né? Não, não. É standard action. Standard action, você pode andar. Full round. É full round? Full round, tô lendo aqui, ué. Loading a heavy crossbow, a full round action that provoca ataques of opportunity. Ok. Ok, ok, então. Ok. Beleza. Janira... Bem, Janira... Sangra. Deixa eu ver quanto ela tem de... Quanto ela tem de constituição. Tem 15. Ela tem de constituição até. Ela vai morrer. Ela sangra, pelo menos. Ela sangra. Você sangra? Minotauro. Cara, ele tá muito, mas muito puto com tudo isso. Se levanta. E o pior é que eu não posso não parar de ajuste porque aqui é um terreno difícil, senão poderia. Ele só se levanta, você pode bater nele com o chicote em Vikurama, tá? Que oportunidade, se quiser. Derruba, derruba, derruba. Não pode. Não pode. Porque eu tô me levantando ainda. Ele tá batendo antes de eu levantar, na verdade. Você não pode derrubar que eu tô no chão já. Inclusive, tá mais fácil pra você atacar. Tá. Ele tem menos 4 de defesas. Manda bala. Vou tentar dar uma desarme nele agora que ele tá caído tentando levantar. Cara, aí ele tá se levantando assim. O chicote vai no machado, cara. Tipo, pá! Bate no machado e o machado cai no chão. O Minotauro tá muito puto. Agora que não tem mais suas armas em mãos, hein? Aí eu olho pro Chico afiado e começo a me arrepender do que eu tô fazendo. Na verdade, ele gasta a segunda ação dele pra pegar o chicote. Você ganha outro ataque de oportunidade. Você tem como de reflexão? Eu posso? Eu acho que ainda não tem o combate reflexo. Senão você podia derrubar ele. Exato. E fica nesse loop infinito, cara. É muito chato isso. Ele pega o machado, ele coloca a mão no olho assim, aponta pra cima. Sabe, tá avisando que... Moira, sua vez. Moiria, Moiria. Não, Moira. Moiria. Moira. Ok, né? Vamos lá. Tá longe ainda, mas... é o que eu tenho, né? E você já consegue ver de boa no escuro, nessa distância. Inclusive não tá escuro, tem a luz do Kurama lá, inclusive. É, eu tô... eu... Atira... bom, você pode atirar dali mesmo. Como eu enxergo de um beam light, praticamente eu... O mapa tá todo aberto mesmo. Sim, sim. Você usa um crossbow pra atirar, não usa? Use. Você vai ter que ficar lá que você vai ter que recarregar. Eu recarreguei a revolver na passada. Ah, ok. O dela não é o Heavy. Não, mas é que eu achei que ele ainda tinha que carregar e que é uma move action, no caso, né? Sim, sim. É que com o outro eu só dei um passo de aviso. Carreguei e atirei. Pode atirar. Manda bala. Manda setas no Touro. Ixi, deixa eu falar. Dessa vez, você, tipo, atira assim, cara. Até bate na pele dele, mas bate com a parte meio cega da... Não da ponta do Bolt, mas do lado assim, nem sente. É pele, assim. Rufus. Ah, eu vou desfazer esse Tangle aqui, porque... E os Matos voltam, se movimentarem normalmente. Não vai ajudar mais a gente. Eu ainda não posso fazer Reposition porque Cote, né? Só no nível mais alto. Só no nível mais alto. Isso não ia ser engraçado, cara, saindo do Tangle, colocando ele de volta dentro do Tangle. É, pra passar nesse negócio tem que dar swing, né? Sim. Tem que dar swing. Ou pro ar. É difícil ainda. Bem, tem uma puncha ali. A gente vai vir pelo rio, tipo... Tipo, pra vocês, bate assim, na testa de vocês. Pra ele, bate na cintura dele. Ele consegue atravessar de boa. Com algum terreno difícil, mas atravessar de boa. O machado dele, sim. Tipo, o machado dele. É, ele parece pesado o suficiente pra ficar preso no chão do rio, ou o rio levaria ele? Um machado? É pesado o suficiente pra ficar preso no chão do rio. Eu vou ficar quebrado o furando. Pô, rapaz, eu tenho cleave. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Mas eu tenho. Não tenho. Não tenho. Ressio, sua vez. Aqui é terreno difícil, né? Essa coisa verde. É. Vou ando até aqui, 10 e ando até aqui. Peraí, então você vai se esgueirando aí pelo mato. Ah, peraí. Eu ainda tenho. Como eu não vou atacar, eu não vou andar mais duas vezes. Mesma vez. Você vai se esgueirando pelo mato e tal, tipo, limpando o atleta com suas mãos pra conseguir chegar aí. Bem alto esse mato aí. Ok. Pega cover, né? Se quiser pegar cover nele. Cover não, com o Steel Mint. Aizen. Pô, eu venho até aqui. Continuando na próxima mão. Termo difícil, somo na metade, né? Isso. E... Grease na arma dele. Aumento o DC, como é o ultimo Arcanic. Beleza. É reflexo que tem que colar, né? Qual que é o DC? DC 17. Cara, ele passou no save. Você joga o Grease na arma dele, assim... Ele pula pro lado, assim... E ele vê, assim, aquela guspe de... De lama passando o lado longe. Ele mora, assim... Tem mais dois! Kurama, sua vez. Tura Infernal. Você não terá chance contra a gente. Eu tento derrubar ele de novo. Manda bala. Mas dessa vez, cara, ele tá... Ele põe o pé filme no chão, assim... E aguenta. Então eu largo o chicote no chão... E recupero minha cimitarra e fico aí. Certo. Então você joga o chicote abaixo e pega a cimitarra. Isso. O Sherlock. Eu atiro. Não, mentira. Eu queria me mover, né? Mas daqui é terreno difícil, né? Então eu ando... Ah, não sei. Vamos lá. 10. Pode andar. Dois quadradinhos. Aí, ó. Você tem um clear shot pra ele. Tem um clear shot. Eu sei. Eu sei. Muito bem posicionado, meus senhores. Manda ver. Eu vou e atiro. E eu erro. Cara, e você atira assim, tipo, cola a cabeça. Mas só que você aperta o botão antes de você colocar a flecha. E sai tudo embagulhado na sua mão, assim, confusa. Faz tudo lá pra cima. Ups. Na verdade, quando ele tá andando, ele dispara o negócio assim. Não é que ele vai disparando. Sem flash. Já lirá. Sangra mais um pouquinho. Quase que ela passou do teste. Menos 10. Ela tem 5 turnos de vida. Minotauro. Bem, o Minotauro tem que fazer o teste de força pra conseguir atravessar o rio. Ok, que ele fale, que ele fale, que ele fale. Não, é impossível. Mas ele passou. Ok. É, 19. Assim eu deixo. E chega aqui, cara. Ele já bate no Kurama. Ele tá com o odd mortal do Kurama, cara. Ter roubado ele no chão. Tá com muito odd. Manda bala. Você levanta o semitarra assim, tipo, desesperadamente pra procurar o golpe dele, cara. Você até consegue bater na lâmina, mas ele vai muito rápido em você. 9 de dano. Aí é. Seu ombro, cara. E a sangue. Entrou até lado. Entretado. Moria. Você viu o Kurama, tipo, muito machucado. Muito machucado. Muito machucado. Muito machucado. É. Eu ainda tô com cover pra ele agora. Mesmo ele sendo grande. Sim. Sei lá, eu não tiro cover. Ele é alto. Tá, né. Beleza. Vou tentar tirar do mesmo jeito. Beleza, manda bala. Beleza, manda bala. Foi 18. Com menos 4. É... 14. Você tem bagulho de atirar... Ah, o point blank shot. Eu não ainda. 10. Então você atirou assim. Tipo, uff. E... Bateu lá. No ombro dele foi reperida, cara. Cufus. Beleza, Caio. Trip. Entendi. Não dá trip nele. Não dá trip nele. Ah, trip nele. Você tem encobrir trip? Eu tenho. Beleza. Não. Você tenta pegar com a sua... Que ama você usa? Uma... Uma flail. Uma flail. Batendo pra dele pra tentar pegar esse cara. E ele tá... Ele tá com o pé no chão assim porque olha... Se não... Se não... É... E eu vou falar pra tema pra ela... Flanquear o... Ela vai atravessar o rio na dama? É... Ela consegue pular, né? Beleza. Então ela vem até aqui. Pulou o buraco tão fácil. E cola... Ela tem bastante pra Betkis, né? Ela tem... É que tipo... Eu... Eu... Eu aumentei o... Coisa dela. Mas... Pra pular ela vai ter mais 7. Mais 7. É. Então rola. Tem que tirar... Passou. Mais de 10. Eu acho que ela gasta... Ela é quanto? 40? 40. Ela gasta tudo que ela pode chegar aqui nele. Mas ela vai ter uma oportunidade pra chegar aqui na área dele, tá? Porque ela tá entrando na área dele. Não tem como eu não fazer isso. E ele vira pra trás e bate nela. Eu tiro um no dado. Minha pela pegou na lama, assim. Não se conseguir virar direito. Eu fiquei preso assim. Só pra confirmar, tipo, se a gente toma um tpc, só falha, né? Oi? Se a gente toma um tpc, só falha, né? Falha, falha. Só pra confirmar, né? Vai que é. Passou sua vez. Vai que não, né? Ele já gastou o ataque de oportunidade. Só espero que ele não tenha reflexos de combate. Eu vou fazer o famoso hit and run, sabe? Beleza. Ok, eu esqueci de dizer também. Eu chamei as forças dos animais, pro touro me prestar a força dele. No Animal Faults. Você não vai poder tirar dele pra botar no... Eu tinha esquecido de falar. Eu marquei os bondes e esqueci de falar. Beleza, beleza. Só justificando pra Moria porque ela não consegue acertar mesmo sendo large, entenda, o minotauro é médio. É que o machado dele, que é médio também, ele fica large, entendeu? Aham, ok. Entendi. É que cover, a pessoa tem que estar metade do corpo dela coberto. Se ele é grande, a pessoa é médio, então tá metade do corpo coberto, basicamente. Em termos de regra. Cura sim, Kukurama. Tira minha energia. Tira minha energia. Tira minha energia pra não sobreviver a outro golpe. Então, você levanta as mãos pra cima. E de você sai uma aura de energia mágica brilhante. E as feridas do Kukurama vão aos poucos se generando. Mas o sangue... Mas ainda tem muito sangue no chão. Não, eu só tô avisando pra não curar o minotauro também. Ah, sim. Aizen. Vamo lá, você tem mais duas chances no natauro. Greasy. Pessoal do chat, rola um D20 pra mim. Fala que eu tô roubando. Descei 16 dessa vez. A칠ão. Antrax me ajuda, Antrax. Pelo amor de Deus. Nãão! Antrax não. Augustelos, precisamos de você. Ó, eu tenho... Caralho, eu tenho 5 de reflexos? Caramba! Mas Augustelos, rolou 8 no dado. Total... 13. E cara, você levanta as mãos pra cima, joga aquele graxa nele novamente e ele não esquiva. Você vai precisar de bater no tigre? Vai na mão dele, lambuza toda a arma dele, escorrega com sabonete liso, ta no chão. Ele já cai no chão, cai né? Cai, cai. E com a minha move action eu pego a varinha de Burning Hands. Kurama, sua vez, ele ta sem arma agora. Mas ele ainda tem chifres magníficos. Derruba ele! Derruba o chifre. Vamos examar o chifre, né? Ah, civita rada nele. Uh, rapaz. Acertou, cara. E PA, espetou a barriga dele. 10 de dano. Eu saio de perto? Ah, eu vou sair de perto. Eu movo... Deixa eu ver o quanto que da aqui. É... até aqui mesmo. E ele vai correndo, mata-se abrindo o aparelho, automaticamente, né? Que ele consegue andar com a gente. O mata-se abrindo, então ele vai correndo pra trás, assim. Correndo de mim. Bati saiu correndo. Suavei, Sherlock. Eu recarrego minha arma. É triste isso, cara. Muito triste. Se eu não tô perto daquele bicho, mas nem fodendo. Janira vai tentar... Mentira, peraí, cara. Eu acho que ele vai recarregar, não. Ele tá no meio da água, sim. Tá no meio da água, sim. Tem alguma coisa pra ele? Não, eu pensei em realmente ir no melee com ele. Ou talvez ir lá achar... Botar uma pote na boca da Jandira lá. Jandira? Mais alguém que tem problema com o nome. E Gene Beba lá. Mas eu acho que eu não consigo pular esse rio, hein? Não, até a galera começar a morrer por aqui também. E a ideia era passar pro lado da Stabiloison nela. Stabiloison. Correr é quatro vezes o deslocamento? Sim. Se eu tiver, eu possivelmente três horas de volta e tudo mais. Pode tentar jogar um Frasco de Ácido nele. Só jogar um Frasco de Ácido nela. Também! Correr até aqui, então. Beleza. Lembrando que é terreno difícil aí, então... Ainda correr sem... Quatro vezes o deslocamento. Acho que você nem pode correr aqui. Só que aí só fica duas vezes, né? Ele poderia dar double move pela metade. Eu não sei se tá pra correr o fim difícil. Não sei mesmo. Não sei. Vamos descobrir. Vamos. Pra saber o que que eu vou fazer. Porque se não, o máximo que eu consigo andar é 20 feet. Eu acho que consegue sim. Achou. Não, não consegue não. Não consegue não. Não? Não consegue. Eles vão ter que dar uma mutuação pro Kuram pra ele lá curar a Jandira, cara. É o único jeito. Ele só precisa ir pro lado certo. Eu posso ir lá curar ela também. O Peppa cura a distância se quiser. Essa distância é grande, cara. Ainda é grande. Qual que é a dificuldade popular? A gente tem mais dois tiros pra bater nela e ainda dá tempo da gente curar. Dez. É... Lembra que os itens que vocês pegam no Pathfinder Society não ficam com vocês depois da aventura. Aham. Se acharem no meio do mapa, usem. Então se você tá com a poção de astro e pode tacar, já taca. Já vai queimando os itens. Eu ia tentar fazer isso agora. Eu também não tenho nada aqui. É... That's gonna be hard. Vai jogar uma... Uma astro dele, Sherlock? Eu não tenho astro, eu tenho fogo alquímico. Que é melhor ainda. Taca fogo no bichão. Mas não tá na árvore. Taca fogo, mano. É alquímico. Funciona, cara. É alquímico. Ele queima tudo. Tá bom. Vou tacar o fogo alquímico. Eu entendei a ápia nessa hora. Como é que funciona o fogo alquímico? Vou rolar aqui, mas eu não faço ideia. Qual é o ataque? Qual é o ataque de toque, basicamente? É toque? É distância. É isso. Caraca. Caralho! No olho do Minotaur! Confira! Fala crítica aí. Olhei assim... Ah, eu tenho que confirmar. Olha, eu não sei se Selenheim está em crítico. Ah, eu confio. Mas vamos dizer que tem. Eu não sei se tem. Provavelmente depois a gente vai conversar com essa questão. Se Selenheim está em crítico no dano de impacto, eu acho que não tem. Eu acho que tem. Eu acho que só um D6 fica crítico, por mais que você tenha vários D6 na área. Tipo, o Point Blank bota mais um nele também, sabe? Mas só no alvo principal. Então, eu sei que o do... Como fala? Do Alquimista funciona só o bônus fixo, não funciona os dados. Agora, essa arma eu não faço uma ideia, cara. Ah, é verdade, né? Se eu não for o Alquimico. Esse troll do gnomo foi a definição de Bullseye, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho que fazer um teste de... De reflexos com o Alquimico? Não, não. Só quem está em volta. Só quem está em volta da área. Então, tipo, ele tem que selecionar um quadrado do touro. E provavelmente ou ele pega a tema junto ou o rupus. É, você quer acertar quem? O tigre ou a pessoa? Junto. Gnomo. Por favor, eu. Quem que parece ser mais resistente? A pessoa, provavelmente. Eu diria que você tem que ver quem parece ser menos vingativo. É. Pega na pessoa e no tigre. Puff, explodiu aqui. Puff, explodiu aqui. Puff, fala reflexos. Hiding the hole. É um de dano, né? É um de dano também. Por que rompiu o reflexo? Podia ter pegado no tigre, então. Quanto de dano foi do boi? É... 1x6. Eu rolei 1x6. Não foi o dono ainda. E ele tá pegando fogo. No próximo turno ele vai tomar mais um dano de fogo, tá? A menos que ele gastasse o conjection pra se curar. Pra se parar de queimar. Eu maximizo. É fogo? É... Não deu crítico, né? Não, não. Acho que senhora não tem crítico. Minotauro. Vem, cara. Queima. O Minotauro vai dar no pé. Escuta, escuta. A hora que eu joguei o asco de fogo, eu gritei. Tracarys. Achei que isso ia gritar picanha bem passada. Não é isso? Ele tava esperando correr em bolo, mas tudo bem. Não, não. Ele vai dar uma ação de retirada aqui. A tigreza pode até com continuidade, viu? Porque tá passando pela lado dela. O seu ele conseguir evitar com a primeira quadrada que ele andou. A tigreza não. Pode morder. Quem sabe ele caia aqui, né? Ah, eu vou buscar esse filho da puta. Ah, eu já coloquei. Acho que vai passar por aí. Certo. Ah, não coloquei. Tá. Dezesseis. Dezesseis pega. Acertou, cara. Então ele vai correndo assim e ela pega a perna dele e morde. E ele tá queimando, cara. Tá queimando. Não, rola um dezesseis. Dezesseis. Boa. Então, cara. Vamos voltar aqui no passado. Ele tá aqui enfrentando o Rufus e tal. E a tigreza. O Sherlock, tipo, pega um frasco de fogo químico. Morde assim a tampa. Atira. Puff. Atira nele, cara. No meio do caminho já, cara. Já começa a pegar fogo. Bate nele. Ele explode em fogo assim. Aí ele em chamas assim. Sai correndo desesperado pra longe de vocês. Nisso, quando ele abre a guarda dele, a tigreza merde a perna dele. Arranca um panaco da perna dele. E ele vai mancando. Tá queimando. Chega aqui, cara. O fogo é tão forte que ele cai inconsciente. E cai aquele figue pegando fogo no meio do mato. O que acontece é que o fogo amolece a carne. Por isso que a tigreza mordeu com tanta... Essa carne ia ser um estombo. Nossa. Nossa, que nome. Ai. Ai. Eu posso sair agora. Sim. Boa noite, galera. Moria, sua vez. Olha. Eu vou correr em direção a Janira. Tadinha da Janira. Quase morrendo escutando essas piadas. Ela dá aquele suspiro final assim. E morre. Você anda quanto? Eu vou andar... Eu vou chegar mais ou menos por aqui, acho. Você anda quando? Você anda... Você anda... Ah, você anda 30, né? É. Então você andou uma ação de movimento aqui. Aí a partir daqui você consegue andar à vontade. Só rola pra mim uma... Uma chromatics, por favor. Eu queria... Eu queria ver o que a galera no tweet falou disso aqui. De repente a gente não tem mais ninguém. Você só falou que era a hora do churrasco e o churrasco tava bonito. Pois é, cara. Tá meio liso aí, cara. Mas você consegue se equilibrar. Então. Rufus. Joga uma passada pra chigresa pra lá curar. Ela não tem essas capacidades. Ah, Caio. Eu vou tentar sair corrente se vocês não chegarem antes. Aí eu dou um acrobético pra passar pelo tronco. Isso. Não é muito difícil não. É só pra... Não sei quem é pior. Se é horrível ou acrobético. Não tem nem swing nem acrobético. Sempre passar por aqui não é mais perto. Sei lá. Que parece que é bem curto. É 10 hits ainda. 10 hits. De 1 ponto alto são 10. É. O problema é que... Ainda é o teste do swing que eu tenho que fazer. Com armadura escura. Sem... Você pode tentar pular. Ah, então... Eu também não tem acrobético. É um 10 do lado. Vocês não tão entendendo, gente. Eu acho, por favor. Olha eu tenho menos 6, acho. Eu achei que não tava mal. Menos 6? Não sei. A água do rio é bem agitada viu gente. Ah, do rio é bem agitada. Menos 4, acho. Suinho é difícil. Com o viento acrobático de qualquer jeito, eu devia ter pulado. Se a Mori cair na água, a papai tá saindo pelo rio, a gente precisa de passagem, o rio tá bem agitado. Caio, o que eu vou fazer é tentar gastar uma move action, pra ver se eu consigo dar um push na tema pra dar drag na Janira pra mais perto. Beleza. Tipo um fetch. Beleza. Pode rolar. Difícil. Ela entende errado e vai morder a Janira, né? É, eu tenho mais 4 que a minha main companion, ela consegue. Ela se manda uma ação pra ela, pega, pega, pega! Então ela vai, na ação dela, no turno dela. Chega até aqui e dá um grapple. Aí no próximo turno ela traz a Janira perto de vocês. Ezius. Eu vou vir até aqui. Tem alguma pedra no chão? Tem. Eu vou começar a preparar um negócio aqui. Eu vou amarrar a corda na pedra e vou tentar tacar no rio pra caso a Moria caia e ela possa agarrar na corda. Beleza. Ai Zen, passa pra mim que eu seguro ela. Eu tenho mais raiva. Eu ajudo o rufus também. Eu tô meio desesperado, Caio. Eu não sei o que fazer. Não fique na minha frente, o Kurama grita. Não fique na minha frente. Eu não tô nessa frente. Eu tô nessa frente, eu não sei. Eu vou pular o rio, não fique no caminho. Tá, eu dou tiro pro Kurama não cair. Vai Kurama! Salva a Janira! Vai lá, Kurama. Genira, eu vou te salvar! Caiu no rio e morreu. Kurama, pula pra cá que tem uma corda aqui. O rufus tá segurando. É, Caio, o quão que eu consigo ver, tipo, se eu for correndo até aqui, pular o rio... Ah, o seu limite de velocidade continua sendo normal do turno, continua sendo 60 feats. Basicamente, então você pode... Andar até aí. E pular, sabe, até 60 feats. 60 feats eu chego até aqui mais ou menos. Eu tenho uma poção de coelho? Você tem poção de coelho? Eu tenho uma! Então vamos lá, vamos fazer uma prova. Comigo! Com o Peppa. Se conseguir trazer mais pra perto, o Peppa consegue dar um channel também. Boa! Ele consegue dar um channel, consegue estabilizar... E o Kurama vai correndo assim, pelo mato, o mato vai se abrindo pra ele quando ele estiver correndo, sabe? Chega aí e pula aaaaaaaaaaaaa! Jackass, assim, por sobre o rio. Era uma pirueta! Uou! Aferri isso, belamente, com meus cabelos vermelhos e para aqui. Sherlock! Eu pego um fogo alquímico e taco na janjira, brincadeira. Eu fico aqui de boa. Aliás, eu vou lá, pequeno. Vamos movimentar aqui. 1... 1... 1... Conho! Beleza, a Janira continua morrendo. 2... 3... Pedi pro chat cholar pra ela, daí tipo, não curou, continua morrendo. Minotauro! Tá pegando fogo, provavelmente. Não, fogão tudo só. O fogo alquímico lá. Vai só sangra no máximo. Sangra 1. Êêêêê! Se eu pegar uma carne, pra ficar gostosa, tem que estar mal passada com os sanguinhos escorrendo. Moriah, rola um acrobatic pra gente. Aquele último acrobatic do jogo. Tem que rolar um acrobatic. Ok, ok. Deixa de ser pessimista. Vê o tudo certo. Nossa! Vou voltar ali pra trás. A boa notícia, cara. É que o DC é 7. Esse é fato, mas o pulo dado. Voltei hoje. Tá tudo de boa. Escorreguei, deu sustinho. Deu sustinho, mas voltei. Escorregou e emendou o passo. Ela foi andando, assim, de repente ela caiu do troco. Quando ela caiu na parte de... com terra, assim, né? Foi aquele aí que susto, né? Rufus. Você vê a tigreza preparando pra pegar e puxar a janela e fazer sua direção, sabe? Beleza. Queria poder atravessar essa coisa. Qualquer coisa na minha próxima rodada, eu já vou puxar a poção e dar na boca dela. Beleza. Todo mundo tem poção aqui. Eu tenho duas poções. Ah, já que tá todo mundo ali, então beleza. Então deixa... Falar só pra... Você mantém o comando pra tema? É, eu vou mandar, tipo, aponto pro Binotara. Ataca. Beleza. Ela vai lá, então... Deixa ela aí me matar o Minotara. Ela, então... Eu vou considerar que no próximo turno ela dá um cudegrar nele. Vamos matar agora, no próximo ela borde a garganta e mata. Beleza. Ezius. Ah, eu vou ajudar o Rufus a segurar a corda, porque a galera tem que voltar ainda, né? Vai que... Ah, eu tô pensando que se tiver que passar do outro lado, eu acampo aqui mesmo, tô feliz. Nuná, a January está perdida, né? Quando não tiver mais perigo, você pode dar o take-ten pra passar ali. Pode dar o take-ten pra pular? Passar aqui, quando não tiver mais perigo. Ah, tá. Kurama, sua vez. Eu ano um pouquinho e tento dar a poção de cura na boca dela. Dar a poção é uma full round action. Então você chega aí e começa a dar. Próximo turno termina, se nem que é capaz da Moria terminar primeiro que você. Beleza. Sherlock. Ela vai morrer ainda, né? Janir? Já tá morrendo. Espera aí, dá uma full round? Dá uma full round. Eu faço um heal pra ver se pelo menos eu stunco. Já que vai dar na mesma. Cadê? Beleza. Tô. Eu chego zero, hein? Desculpa, eu vejo ela caindo e gemendo assim. Eu tenho que falar pra tu. É, eu tenho que falar pra tu. Eu não conseguia fazer isso. Eu cheguei, vou curar ela, vou curar ela. As vezes que eu hacker dá uma chute na cabeça dela. Pum, assim, basicamente. Não, tipo, ele vai enfaixar ela assim. Pronto, de repente ele vai ver ele enfaixou o pé, né? Nele. A Janira está a menos 13. Nossa. Não, Janira, fica com a gente. Não siga a luz. Deis turnos. Vai dar tempo de curar ela. O Notaro morreu. Moria, sua vez. Então, eu vou dar a poção pra ela. Assim, eu vou virar a poção na mochila. Do bolso de coisinhas. Isso, eu acho que você fez o que vocês corria, talvez, não sei. Sim, eu espero. Mas assim, se não for agora, vai ser na próxima rodada já. Que eu já vou dar a poção na boca dela. Não tem segredo então. Paulo, não dá 8 mais uma então. E você tira o tempo da poção, põe na boca da Janira e, tipo, vira na boca dela, vem segurando assim pra ela não babar, sabe? E as feridas nela começam a se fechar e todo o sangramento que ela estava no ombro... Peraí que eu dei dano. Todo o sangramento que ela estava no ombro... Veleza! Era veleza! Era veleza! Era um veleza! Janira é morto-vivo! Janira é morto-vivo! Ele é doido, né? Em vez de dar a poção de cura, ele deu a poção de ácido, né? Eita! Era a virtual... Escondida. E... Ela estabiliza. E aí não tem mais perigo, acabou a parte de combate. Vocês podem escolher 10 pra atravessar a ponte ali agora. Não, não, eu fico aqui desse lado mesmo. Tô bem aqui. É, eu vou fazer companhia pro Sherlock. É, Caio, eu ainda tô muito seguro dessa ponte não. Você vai dar a outra poção pra ela ou Kurama? Não vai fazer muito diferente. Ela vai acordar, basicamente. Então depende, talvez. Na verdade eu até consigo, escolhendo 10 eu tiro 7 certinho. Escolhendo 10, eu tiro 7. Beleza. E cara, e você dá mais uma poção na boca dela. E ela abre os olhos, assim, enquanto vocês em volta dela, assim, enfiando coisa na boca dela. Ah! O que... O que aconteceu, pessoal? Cadê o minotauro? Tá morto! Eu viro o minotauro. A Tema tá comendo ele. Tá todo o estileto do minotauro, né? Ela vira assim... Ah! Graças aos bons deuses e a todos os Pathfinders que já existiram. Vocês me salvaram. Muito obrigado. Deve minha vida a vocês. Muito obrigado, senhor. Senhor Kurama. Senhor Amoriya. Kufus. Todos vocês me salvaram. Aizen. Sherlock. Hesios. Muito obrigado. Da próxima vez, deixa a gente junto. Vocês teriam morrido se enfrentasse o minotauro. Ele é muito forte. Mas nós enfrentamos o minotauro. Não. Vocês estão esquecendo que ela enfrentou o minotauro sozinho até agora. Não é. Mas a gente derrotou ele sozinho até agora. Obrigado pela ajuda, Janira. Mas da próxima vez, nós poderemos tentar emboscá-lo dentro da caverna. Veja, a missão de vocês era explorar a caverna, não derrotar o minotauro. Sim, mas só foi concluída. Isso não fazia parte da missão de vocês. Concluída? O que vocês descobriram? Me diga, eu quero que vocês tão curiosa. Vai com calma. Você precisa se curar primeiro. Ah, eu estou bem. E eu tô com um de vida. Tá ótimo. Ainda faz um caminho pra gente seguir também na caverna. Um de vida, eu saio andando e pulando, saltando. Ainda não se esqueça que tem hipogripis aqui perto. Ainda não terminamos de explorar a caverna. E aparentemente, o outro caminho tem alguns perigos ainda. Se quisermos acompanhar, pode vir, mas você deve ficar pra trás. Na verdade, essa missão é de vocês. E eu não faço parte de explorar a caverna. É só apenas pra escoltá-los. Eu ficaria aqui fora esperando vocês. Eu ainda tenho que escrever um relatório pra entrar no site contando do minotauro. É perigoso fazer missões aqui, pelo jeito. Ah, por que não espera dentro da caverna então? Você pode conversar com um dos guiomens. Ele está lá. Ah, a gente pode acampar aqui também essa noite. Tipo, já passou um bom tempo e todos devem estar cansados. Bem, o apoio dele de acampar, eu estou bem cansada. Ela está exausta, gente. Tudo bem então. Kurama e Rufus. Você tem certeza que acampar aqui não vai prejudicar a exploração de vocês? A não ser que caia um meteoro na caverna. Tudo que a gente precisava saber a gente já descobriu. Ou que o guiomens que seja lá dentro na realidade seja um punk e começa a fichar tudo, está tudo bem. Mas... Se a gente colocar o seguro lá dentro pra acampar. E tem criaturas lá, a gente não sabe que essas... Elas podem... Tem criaturas aqui fora também, cara? Eu acho que as escrituras lá de dentro estão mais de boa. A gente pode acampar na entrada da caverna e fazer patrulha, ué. Tem a câmera do Gilman. O Ori ainda deve estar lá. Se existirem criaturas, seria bom que ele fosse protegido também. Sim. Sim. Isso eu concordo. Ahn... Kurama e Rufus? Eu tô tipo pensando... Como eu consegui tacar aquele ácido tão bem. Enquanto a galera tá discutindo coisas assim, eu tô pensando assim... A força foi tanto, o ângulo de ataque foi tanto... Não se esqueça de... Não se esqueça que pelo que o Sherlock disse nós podemos estar doentes pela ação do fungo bizarro lá. Eu sei. Vamos ver, o Zanfado jogou uma mandinga em vocês. É, é verdade. É, Zanfado é verdade. É, Zanfado é verdade. É, Zanfado é verdade. Você já tá com alguma coisa sobre... Gosmas e etc verdes que tem fundos e cornelos? Nós fomos atacados. Eu falo, não, vamos lá vai. Isso. Que é no slime mode. Deixa eu ver se ela sabe alguma coisa, eu não sei se tem knowledge pra isso. Ahn... Não tem alguma coisa. Você conseguiria verificar se nós estamos infectados? Eu não faço a mínima ideia se ela consegue verificar, né? Dá pra ver com o heal, não dá? Criou eu posso rolar. Não sei se você consegue esses sintomas de doenças, vamos ver o healpa finder. Eu acho que se ele não conseguir, ele não deve ter tipo isso que vai sair. Identify drug farmacêutica que... Ah, aqui não tem nenhum negócio pra ele... Pois não. Acho que você não tem nenhum sintoma ainda, sabe? Basicamente. Vocês não sabem o que tá acontecendo ainda. Dá pra tratar, ajuda a tratar, mas... Mas, ahn... Dá pra ter alguma noção pelo knowledge que a gente rolou de tipo que tipo de doença que o criaturo poderia passar? Ahn... Quantas rolaram? Eu acho que tanto é o problema, a gente rolou 21. Que nome tinha gerado bastante mais de 20. Ele gerava 27, na verdade. Ele foi 22, mas... Direito. Cara, começam a crescer fungos e musgos pelo corpo da pessoa, basicamente. Mas isso é tratável ou é alguma coisa do tipo? Alguma coisa séria? Tudo bem, isso é tratável. Mas é sério. Quanto tempo demora pra doença manifestar? Normalmente um dia. Se amanhã começar a sair um cogumelo do... ...culto velo de vocês, vocês já vivem que vocês são doentes. A gente conseguiria começar a tratar antes de ficar realmente doente ou não? Tem que ficar doente mesmo. Dá pra tratar antes, só que tipo... Quando você consegue tratar? Eu não sei quanto você consegue tratar. Deixa eu ver aqui. E ou não teria. Ah, o Remove Disease conseguiria, né? Teoricamente. Eu faria mais um teste... Sim, sim. Se eu passasse, não sei. Remove Disease resolve, então. Eu aí passei. Mas o Remove Disease não é nível 1, é? Não. O que ele pode fazer é rolar um teste de heal. Se ele passar, a pessoa tem um bônus de mais 4 no Saviour contra Disease. O que já ajuda pra caramba. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você tem 10 minutos pra fazer isso. Fazer em todo mundo aí, eu acho. Então tá. Então eu vou fazer isso. E quem você vai administrar o seu tratamento? Eu só posso fazer isso em uma pessoa ou eu posso fazer isso nos 3? Com quem você quiser. Posso fazer nos 3? Pode. Então eu vou fazer nos 3. Eu não sei quem pegou e quem não pegou ainda. Pelo menos pra... Pelo menos com ele e com o Kurama eu consigo ajudar também. Uhum. Eu vou fazer no Rufus, no Kurama e em mim. Beleza. Beleza. Vocês vão acampar aí então? Qualidade de vocês? Vamos acampar lá dentro. Vamos acampar lá dentro. Na sala do Gilman. Na sala da água lá. Então vocês voltam lá pra caverna pelo caminho que vocês fizeram novamente. E encontram lá o Gilman. A gente ainda tá admirado. Nossa, essa caverna é muito bonita por dentro. Eu quero saber o que vocês descobriram sobre a área. Eu sou muito curiosa. Vamos montar o equipamento. A gente conversa durante a noite. A gente fez alguns mapinhas. E as notações sobre o local. É, eu tenho aqui alguns relatórios e desenhos sobre tudo isso. Eu só posso ver quando acabar a gente senti vocês. Senão eu posso estar interferindo, gente. Calma. Sem problema. Quando acabar a gente estoura. Quando vocês dizerem que estão satisfeitos na caverna. Podemos ir embora. Aí eu olho tudo. Até lá eu não posso analisar. Ou seja, enquanto a gente não está satisfeito. Enquanto a gente não está satisfeito. A gente pode tratar a doença aqui na caverna. A gente pode tratar a doença aqui na caverna. A gente pode dar nada para não morrer depois. É. Beleza. Então, o Gilman olha você chegando. Hum. Vocês voltaram onde vocês estavam? Fomos atrás de uma amiga nossa que estávamos com problemas. Ah. Estávamos explorando. Tentamos uma daquelas criaturas incômodas que você falou lá fora. Ah, é? Qual vocês mataram? Os bichos com escamas? Hum. Muito bom. Muito bom. Agradeço pelo que fizeram em minha caverna. Ah, ainda temos trabalhos a fazer. Afinal de contas, a gente não pode te deixar aqui sozinho. Enquanto ainda tem ameaças ao redor. Na hora que ele fala isso, eu levanto uma sobrancelha. Sua caverna. E faço um teste de... De ultimação. Aí você percebe que o Mestre foi errado. Aí você percebe que o Mestre foi errado. Só mesmo. Não foi na minha. Com a caverna sagrada dos Gilmanes. Ah, tá. Tudo bem. Eu agito a cabeça e continuo andando. Beleza. Então vocês fazem o acampamento aí. Montam túnel de vigia e tal. Ah, rolam pra mim fortitude. A galera que ficou... Bem. Primeiro vocês já tem... Começa o primeiro efeito da doença já, né? No onset dela. Aí vocês rolam pra ver se continua. Ah... Eu rolo pra fazer segredo. Acho que é melhor. Pera aí. A gente vai ter o bônus do tratamento? Tem, tem sim. Deixa eu ver aqui qual é a doença mesmo. Tá. Então, ó. Vocês tomaram... Um de força e um de construição. Ah, nossa. Tá ferrado em construção. Então é Rufus... Quem mais? Era Rufus... E eu. Eu tiro a 19. Stefan e a Tigresa. Tigresa? Ela mordeu? Ela mordeu o slime. Ah, é verdade. Um bebê. Atacar ele com armas naturais também. Pode controlar a doença. Tá. Strength e... Strength e Constituição, né? Uhum. Ok. Quem aqui é mesmo? É o Rufus e quem mesmo tá doente? Eu. 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 Eu não, gente. Eu tô de boa. Talvez Atena. Beleza. Eu rolei aqui e saiu pra vocês. Ninguém sabe o que aconteceu. Beleza. Vocês se recordam no dia seguinte se sentindo um pouco mal. Vocês três. Aí, Atena. Você, Rufus e você, Essius. Tipo, a pele de vocês tá meio esverdeada. Crescendo um fungo entre os dedos de vocês. Assim, sabe? Uma frieira. É. Um dos três passou. A gente tá doente. Dá pra saber se isso, se... Isso quer dizer que a gente tá... É... A gente não se curou mesmo? Nosso rio foi ineficiente? Ou isso ia acontecer de qualquer forma? Isso é do dia anterior, teoricamente. Agora vocês falaram de novo e aí é por dia, sabe? One set agora. Vocês tão doentes. Aí é igual veneno. Agora é a próxima rolagem que vai... No dia seguinte. Uhum. A gente só vai poder rolar de novo, caso a gente saiba que não deu certo. Uhum. Beleza. E... Vocês estão aí, basicamente, né? O que vocês querem fazer? Ah, podem se curar. Curem um ponto de vida cada um de vocês. Só pra constar. Eu gastei todos os meus healing na janira 1, tá? Beleza. Quantos eram? Três. Rola aí. Rola aí. Ela tem uma vida razoável. Pode ser que cura ela inteira. Uhum. O que que era a descrição dos outros criaturas que o cara falou que tinha aí? Eles cheiram a... Oh, meu Deus. É um dead? Meu Deus. É um dead? Eu tô aqui mojando meus pecinhos na água pra relaxar antes de dormir. Beleza. A janira tá curada assim, mas tipo, ela tem uma assistida, né? Não foi o suficiente pra curá-la. Mas ela é uma barra, ela se cura também. No dia seguinte. Caio, só perguntando. É... A gente cura 1 mais com, né? Não. Não. Não só o nível. Eu vou recuperar 1 de constrição porque era do veneno. Beleza. Isso pode recuperar, isso pode recuperar. Ahn... Nanã, qual nível dessa tia? Tá. Só pra constar, eu posso continuar fazendo teste de heal pra tratar da doença, já que a gente não sabe se tá curado ou não? Pode, pode sim. A janira tá curada agora, viu gente? Ela se curou também. Ela gastou um monte de vegeta pra se curar. Então, antes da gente sair, eu vou fazer heal em todo mundo de novo. Pode ser. O teste competente dela, da janira, também ajuda nas fortitudes, etc? O teste competente dela? Não. 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 Tá brincando. Tá 24 horas por dia pra fazer efeito isso aí. O heal, você só faz quando você vai dormir, Tepa, quando vai passar por outro dia. Não precisa fazer agora, não. Ah, tá. Ok. Beleza. Então, a janira está full aqui e ela senta numa pedra e fala, Bem, vou esperar aqui até estar insatisfeitos pra explorar a caverna. Eu continuei escrevendo um memorando pra frente do seu site. Sobre o que aconteceu ontem. Ah, eu não sei se a gente podia ou não, mas a gente acabou utilizando algumas das coisas que você tinha no Summit Show. Na verdade, a gente saiu distribuindo pra todo mundo, mas... Tudo bem, era pra vocês mesmo. Por isso que eu trouxe tudo aquilo. Ah, tudo bem. Eu não esperava que eu fosse precisar de tudo aquilo, mas... Eu sempre posso ser prevenida. A gente não tinha usado tudo. Um Bomper Finder sempre tá preparado pro Minotauros. Sempre. Acredito que uma das coisas que tem matador ele tenha sido nos seus Akamical Fires. Fico feliz em saber disso. Eu também quis quebrar o martelo dele com um machado dele com um pergaminho que eu tinha de... Não sei se é a magia que fez isso. É, magia. Shatter. Shatter, isso. Obrigado. A hora que tá crescendo o fungo eu viro e falo assim, seca bem o voo dos dedos que não dá frieira. E vamos continuar, temos muita caverna explorando. E vocês se embrenham novamente pela caverna? Como se... Tipo, não voltasse tudo que vocês fizeram até agora na caverna, se enfiam mais na caverna e tal? Curema tá machucado ainda? Dá pra ter curado todo mundo antes. Ah sim, eu estou precisando de mais 3 de vida. Ah, pera aí. Do dia anterior. Devia ter alguns Genos ainda. Tem, tem um. E se eu não tivesse eu posso virar a bola de luz lá com as pessoas também. Nossa. Seria uma situação muito estranha se virar uma bola de luz e eu ter que te abraçar, entendeu? Muito yoga e chum, sabe? No santuário da água. É um bom episódio. Muitas referências, não tá legal. Olha só, esqueci de mostrar o kobold pra vocês. Tá aqui o kobold. O cara já foi e já morreu. Ah, que bonitinho. Olha essa flecha aqui, cravando as minhas entranhas. Que lindo! Me seguiu até aqui. Posso ficar com ele? E vocês seguem pela caverna novamente. Tipo, o ar úmido. Aquele meio gelado aqui por conta de não bater o sol aqui. Sempre molhado, sempre caindo água das lactites lá de cima. E... O ar úmido do subterrâneo torna-se cada vez mais estagnado à medida que eles avançam mais dentro desse túnel. E conforme se aproximam do que parece ser uma câmera mais ampla, o cheiro de decadência se torna cada vez mais evidente. A passagem se curva para o leste. E se abre uma pequena câmera cheia de pedaços de vidros quebrados, papéis podres e outros detritos inúteis. O corpo de uma criatura humanoide se encontra à frente na parede da pasta da caverna. Então tem um corpo aqui, cara, caindo no chão. E, cara, tá cheio de lixo aí. Cheio, cheio de lixo aí. E conforme vocês estão se aproximando, pode falar. Tem traps. Eu imagino que vocês estão olhando aí. Eu queria falar também que tem que tomar cuidado que o Gilman, se não me engano, falou que os mortos aqui estavam voltando, né? Sim. E conforme vocês estão aí procurando traps e tal, você começa a fingir barulhos. Aaaaaaaaaam, Aaaaaaaaam, Aaaaaaaaaaaaaaam, Aaaaaaaaaaaam, Aaaaaaaaam. Ficada. either, Ih rola a iniciativa. Acho que a gente controla os inimigos que o... o Ori disse. Ihihi. Cadê a minha coisa? Rapaz, hoje eu tirei um, viu? Puta que pariu Mas o Orso também tirou um, mas... Compensou, cara Eu acho que não trouxe ela, pode puxar ela do... Eu tava vendo se você tava embaixo de alguém Acho que eu não puxei ela Ela aprendeu um truque novo com a Janina Não, ela já sabe Ride Ela já sabe fazer sneak Podem rolar no estilo de vocês, todo mundo rolou já? É, deixa eu ver Deixa eu rolar a minha, falta rolar pra vocês Oito já Pronto Primeira G É um dos esqueletos Cara, e você vê um esqueleto andando em direção a vocês Aqui E ele chega aqui, cara Estava procurando por vocês Odeio morte Odeio, odeio morte Ih, cara Bate em você Como assim Tava quebrada que ele tá segurando Você percebe uma coisa, Kurama Não é um esqueleto de humano, isso aí É um esqueleto de Gilman Ah Como diferente ele tem Calda, Gelman Olha, digamos assim que ele visualmente é um pouco diferente Um pouco mais baixo e tal E dá pra lembrar um pouco, cara A roupa dele é diferente e tal Uma história diferente e tal Quantos você há? Ah, eu dou um parry Ah, beleza Você conseguiu dar parry E vem com a espada na sua direção assim PRAAAA Você levanta a espada e bloqueia o golpe no ar Tura infernal Morra Por que eu tô ali em cima? E você bate nele, cara Mas tipo, o seu dano não é muito eficiente contra ele Você enfia a sua rapper por entre os ossos dele, assim, sabe? Tipo, não tem muita carne pra perfurar aí Você causa um belo dano, mas ele ainda resistiu boa parte do seu dano Beleza Fez um zumbi Ele só anda até aqui Ooooooooh Só vez, Kurama Ah Cai a criatura Pro sagrado em paz Pro sagrado em paz Tem alguém que tinha Holy Water Pua, rapaz Tá comigo Cara, aí você pega a sua rapper assim Você tem uma de Samurai-X, sabe? O cara do Samurai-X lá O Saito E PRAAAA Enfia, atravessa o crânio dele com a sua rapper, cara O campo dele se desmonta no chão E tá o crânio pendendo a sua rapper ainda Pelo olho dele Eu tenho um conhecimento suficiente pra saber se um zumbi dá ou não a taxa de oportunidade? Fala o Ramal de Julinho Eu não sei nem o nome de Lamachu O nome de Lamachu Isso é uma coisa complexa de se dizer Tá bom Eu sei Bom Tecnicamente você poderia rolar Como se não tem treinado Você pode rolar até DC-10 É Ou pelo menos o DC-10 Eu acho Eu sei alguma coisa Eu acho que ele consegue sim Ele só tá staggered Ele não consegue sim Atacar e ir se mover no mesmo turno Mas só que ele consegue de boa Não perde isso Ah, ele consegue? Hmm Ah, eu tento passar de qualquer jeito E dar uma cambalhota pro lado aqui pra evitar a dificuldade dele Beleza, pode rolar Ah, 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 aqui Você para aí, exatamente Não, não, esse é que eu tô passando, né? Só pra... Eu ia parar aqui Você ia ter um ataque de oportunidade Não rolou bastante Beleza Você vai passando por aí Você vai passando por aí E nesse meio do caminho Você para aqui E ele... Pfff Te desce uma... Unhada Hum 7 de dano 7 de dano Ai, ai Nossa senhora do céu Ai... Que ideia Cacete Pancadona Ah, separa o turno... aqui o Kurama Quando você erra Quando você erra Você não se mexe É Aizen Sua vez Tá, eu vi que o Kurama tomou dano pra cacete ali É, você viu o Kurama Dá uma brincada violenta nele Vai lá Ah... Brincada violenta Eu consigo ver esse... Esquerdo aqui, né? Consegue Vou tentar impedir que ele chegue no Kurama Ah, o Crimaried Grease Embaixo dele Não capaz Então você joga graxa ali embaixo Normalmente vai pegar a clara de graxa Eu coloquei aqui, mas eu posso mudar depois se for melhor pra vocês É... Eu ia partir pra cima dele A gente pode cuidar desse zumbi aqui e usar o aforrelamento como vantagem Vem pra cá primeiro, depois vocês passam pra cá Cara, aí ele escorrega no chão É que eu não vou... Eu consigo bater melhor no esqueleto do que no zumbi Zumbi que dá aqui oportunidade Tem outra ali em cima Aqui... Eu acho que eu não tô vendo isso mesmo Não, não está vendo Só fez essa Você percebe que tem mais dois outros livros aí na sala, viu Kurama Um no chão agora por causa da área de coisa e um zumbi ali em cima Eu grifo, tem mais um aqui em cima E eles... Batem doído Eu estou morto, é muito mal Cura quatro aí, Kurama Frase do Gimili no... Battle for Middwarf Ohhhh Esqueleto, cara Esqueleto gasta uma sanidade pra se levantar E agora pra andar tem que colar acrobatics, é isso? Acrobatics do C10 Esqueleto gasta uma sanidade Esqueleto escorregando, cara Isso é divertido isso Ahn... Não sei O Ress, você está em cima de mim, cara Meu mapa deu algum bug Eu... Tava... Rapaz Eu rapi e de repente teleportei pra cá Ele consegue andar Tirar um 20 no dado Vai escorregando assim Chega aqui em você, Kurama A gente ataca Ele consegue se levantar, andar e atacar? Verdade, não Ele se levanta e anda, tem razão Então ele se levanta e vai Escorregando e chega até aí Minha chance de dar mais um ataque também Lembrando que Gris também é terreno difícil Isso não dá ataque de oportunidade, né? Não, não Não movimenta nada dele Eu... Vou só dar um comando pra... Pra tema atacar o zumbi Eu não quero entrar nesse meio aqui E ficar... Enchendo a... Tá indo Beleza, o zumbi tem cover pra você, tá? Em cima da bala Ah, é a tema que vai atacar Ah, é o tema? Eu tô falando pra tema e atacar o zumbi Eu vou ficar... Eu vou esperar... A coisa acontecer aqui Aí na vez dela que ela vai fazer o... Ah tá, então você só dá uma ação Dou o comando pra ela só É, só dei o comando Moria Então, né? Vou dar um apoio pra galera Vai, pessoal! Confio em vocês! Me vê de bardo que o pessoal nunca pega, né? Às vezes é útil Às vezes a tema ela... Vai adianta até aqui E tenta morder o zumbi Não, pra dizer que eu não fiz nada Eu... Peguei na mochila o frasco de... De... De água venta E vou chegar aqui, ó Pronto Fiz alguma coisa Pode morder, tema Caraca Mas cara... Ela morde a parede, assim Ela dá uma fiada na unha antes de bater no zumbi Anda até aqui E bate em você, Kurana É, é... Parry Ah, é verdade Eu gostei do parry já Sete de dano, Kurama Ai 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 Vamo lá Eu acho que ele foi Combitos! É pelos infernais Exatamente Sherlock, e com você? É difícil, hein? Kurama tá sendo... Tá sendo viado todos os matos do zumbi Na cara, cara Deixa eu mandar um aqui, hein? Kurama vai pra frente igual louco, cara Ele vai Três Ele vai mesmo Bom, agora ele vai se juntar eles, né? Se não pode com eles, né? Gente Eu tenho mais um fogal químico Mas eu acho que se eu der um de dano no Kurama, ele cai Você tá em cima de... Oh, Geek, não sei se você viu isso É... Pra mim não tem ninguém aqui Porque você é um abrogado igual ao meu Por favor Da F5 Aí eu tô... Aqui onde eu tô tá tudo certo? Não Não, não pode ter Conha? Eu recomendo a F5 Eu recomendo a F5 Eu recomendo a F5 Tipo assim Tipo assim Você falou em bunda agora Eu lembrei daquele vídeo do... Ah, agora eu sei onde eu estou Pera aí Já te falo do jeito Eu andei um aqui, né? Um... Um... Dois... Três... Não... Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo, galera Não tem muito o que eu fazer, não Beleza Porque eu não consigo nem chegar pra prestar auxílio, saca? Jogou alguma coisa nele, saca Então... Eu só tenho um pouco químico, né? Olha... Tá outra... Tá outra vez, cara? Não, o Kurama É... O problema aqui Independente é que eu... Se o Kurama tivesse full eu jogava, mas ele tá na... Ah, a água benta não tá com você, né? Porque eu não ia... Tá com a moira Eu senti muito moral no meio Tá comigo Obrigada, eu vou ficar aqui, na verdade Foda-se Cara, eu posso te dar uma ajuda com withdrawal, mas... Fodeu? Eu tô confundido já Bem, o Zumbi nº2 Cadê os amigos? Levanta a caça dele e... E vai em cima de você Ô, Kair, você... Não tinha um esqueleto? Ah, não, ele desmaiei Morreu Morreu Quantos são CA? Dezesseis Dez de dano, cara Caralho Caralho Tô louco Cê ainda tem penache pra tentar parir? Quase morto, tipo Espero que eles não batem quem tá no chão Não parir Não parir Eu não tenho Eu gastei tudo Eu só tenho dois Nossa E cara, aí você vê o morto dando uma pancada na cara do Kurama, cara Puff, ele cai no chão assim Sem um nariz, praticamente Cobriu o nariz dele Cê tá vivo ainda, né? Meu rosto lindo Kurama, rola Tô quase morto Rola a Constituição Você tem quanta Constituição? Eu? Eu tenho doze de Constituição Beleza, senão é esse turno Rola a Constituição Vamos ver se você estabiliza Pera Estabiliza Boa 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 Amei E a gente guarda sangrar o nariz dele Nossa senhora Ele tá com menos nove Caralho Só menos nove, tá de boa Ai Zey Você acabou de ver o Kurama tombar E uma horda de mortos vivos se aproximando de vocês Mas tem um tigre entre vocês e ele Eu vou tentar impedir que a horda avance pelo menos por agora ou... Sei lá, alguém tira o Kurama daí por favor Desmise é free action Mortos vivos atacam gente caída? Depende dos mortos vivos Esse talvez vocês não sabem Verdade é No meu turno rola algum knowledge pra saber disso Desmise e free action É Dou desmise no Breeze Breeze é desmizável? Eu acho que não 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 E você não cria uma área mágica de Breeze Parece que fica um minuto por nível Entre parênteses D Ah, então é Então é Beleza E ele desaparece, evapora Shhhhh A gráfica tá ali atrás Breeze de novo Aqui Pô, o que você não falou? Assim eu só montava de lugar Porque eu queria manter suspense Ah... Eu amanto dessa nenhuma Você podia tecnicamente jogar até embaixo de mim Não vai fazer muita diferença pra mim Pelo menos Vai ficar melecado só É reflexos, né? Pode ser, mas... Ah, é verdade Eu jogo em cima do Kurama então É Chacau É reflexos DC 16 DC 17 17 17? Guarda, eu evalui o 16 de um dos cara Ainda bem que você rolou Ainda bem que era 17 Eu amantei o... Cara O zumbi VUF! Cai no chão E o esqueleto também Tirei o Kurama daí Ezio Sua vez E o Kurama tá lá Morrendo Ah, não tá mais Ele foi civilizando Você não sabe Que ele civilizou Você só não sabe disso Tá É... Em primeiro lugar Tem como rolar algum knowledge Pra saber se eles vão atacar o Kurama caído? Olha... Knowledge não Porque é knowledge Pra saber tipo O que eles são teoricamente Tá Ah... Teria mais um sense motive Você acha que eles estão atrás dos vivos Então o Kurama no momento Talvez não seja uma ameaça pra eles Talvez eles serão realmente Quem tá em pé Mas tipo Não dá pra garantir Na pior dos spots A gente não sabe se o Kurama tá estabilizado ou não Também tem Você escuta uma voz do além assim Uma imagem minha Aparece do seu lado Não me cura Mata eles É... Aizen Abre espaço pros mortos vivos chegarem até a gente Eu acho que vai ser difícil a gente ficar lutando ali Naquele espaço apertado Por favor Ok Isso aqui cobre espaço como? Quebra parede, né? Quebra parede É Pra que eu marquei a liga aí Quebra parede Dá pra ficar aqui? Dá Dá Então tá Então peraí A gente não sabe que o Kurama estabilizou, né? Tipo O ideal seria que eles viessem parar aqui, cara Que aí chegava de um em um Mas o Kurama foi lá na frente, então Não teve o que fazer Não é o suficiente pra você... Isso é um problema de... Nossa, por cento pra você levantar mais Preza Cura 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 3 Kurama Cura 3 O menos negativo Então... Cura 3 Como ela se serve de consolo Been there, done that Pô Cara Os Jatos vivos Ao ver que o Peppa tava exalando uma energia positiva, cara Eles mudam o olho e olham pra ele assim Uuuuh 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 Esqueleto número 1 Ele se levanta E agora eu vou rolar a crowbatch pro esqueleto, gente Hummm E ele passa E ele pisa sobre o Kurama E agora eu leio Quanto eu rolei? 19 Seria engraçado se ele tropeçasse Bem com a cimitarra assim na frente em cima de mim, né? E... O Kurama agora tipo Aparece como conta muito difícil pra ele Não conta com mais nada do que isso Ele vem até aqui e ataca a tigresa Ele não consegue, cara Mesma situação da outra vez Ele se levanta e anda Verdade Verdade Eu esqueço disso Então ele se levanta, anda e fica a tigresa Tentando bater na tigresa Rufus Ela gosta de ossos Olha... Ela até ataca, mas eu vou dar um comando pra ela Vim pra cá Aperto de mim Ela vai atacar e fugir, é isso? Pronto Boa comando Pode ser Atacar e ir pra cá Manda bala Ela tem ataque 2? Acho que ela não ataca um dead Se não tiver ataque 2 Eu tenho, ela tem ataque 2 Ai, então perfeito Ataque 2? Que que é isso? Eu preciso de 2 tricks de ataque pra ela fazer ataque Ah tá Contra criaturas como mortos vivos, aberrações e etc Ah tá, legal Criaturas muito bizarras, os animais normalmente matam Eles olham assim tipo Que porra é essa? Eu não vou morder não Ela já mordeu um pedaço de fungo, cara É verdade É verdade É cara Eu vou vir pra cá Eu vou preparar a ação Primeiro morto vivo que chegar no quadrado dela Eu vou atacar, tá? E ai eu vou dar um comando pra ela vir pra trás Moriah Sua vez Caramba Que bicho Pode tacar a água lá Eu posso com menos... Você pode esperar a tema sair dali e depois você vai tacar Eu vou esperar É... Cara, ó... É um splash né Uma arma de toque E mesmo que você erre, você acerta pelo menos o splash É... É... Mas o splash é um de dano É... Eu tenho a caração Caso a tigreza recuar eu jogo nele Beleza 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 Beleza, então... Vez a tigreza Ela... Morde o cara Rola ai, Stefan Tira Eu acho que tá errado 30 e pouco Ela morde assim, a gente levanta o escudo dele e bloqueia o golpe dela Não, é o zumbi tá Ah, é o zumbi que ela atacou? É, eu te mandei ela atacar o zumbi Ok Aí eu vou por causa do cover só, de qualquer forma, mas... E nisso ela corre pra trás Fora bater uma temporada do esqueleto, tá? Uhum Um, me tarra nela Oito não pega, imagina eu, tá de boa. Agora a tigreza saiu da frente, Fox. Vou atacar ele. Dezessete. Quem você jogou? No esqueleto? No esqueleto. Cara, dois é quase de dano. Mais um? Mais um volta de todo mundo. No point blank. Não. Nele sim, no principal leva. Causa, então beleza. Banda bala. Pfff. 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 I'm back. Cara, você joga na cabeça. Na cabeça. Foi oito, eu errei ali, era mais um só. Então você entra na cabeça dele, cara, puf, desmonta esse esqueleto. E esparrama a água pro outro lado, cara. Os zumbis tomam um de dano em cada um deles. E o Kurama mole um pouco. Vocês venham meio que me mexendo assim, parece que eu tô dormindo, né? Escalhado é pelo chão. Agora, tá ali que teoricamente o Kurama tá embaixo do esqueleto, cara. Então temos os Kurama nos ossos em cima. A verdade é essa. Fez o Dubium. O Dubium se levanta. De acordo com o Walking Dead, agora eles me ignoram mesmo, eu tô disfarçado. Aí ele quer chegar no Peppa, cara. O Peppa é como vira energia positiva. Mas ele escorrega, não. Ele para no chão, tem que correr pros cinco pra escorregar na file. Aham. Ele só não consegue andar, ele fica... Prada, ela deslizando. Sherlock. Sherlock? Gnomo? 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 Ele deve ficar voltado. É, deve ficar aí. Beleza, então ele passa. Ele voltar e age. Bem, em vez do Zumbi 2, ele passa aqui por cima do Kurama dos ossos e vem até aqui. Dá um trigger na sua pressão, preparadas, Stefan. Kai, eu simplesmente fico aqui. Não, mentira. Eu vou atirar com o meu Cosmo. Ahn... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. O Zumbi não tava ali, né? Ah, não. Então eu não vou não. Eu acho que você deve ter a visão pro cunho do cara lá atrás. Não, acho que... Mas ele tá caído também. Não, ele se levantou. Ah, ele se levantou. Eu tenho covers. Eu tenho covers só, mas a parte era de boa. Pode, pode. Pode deixar. Choker, aí dá pra você dar um passo do lado e, tipo, atirar nele, qualquer coisa. Ah não, tem cover, tem uma parede. É, tem mil covers aqui. Já tem cover. Pode botar. Beleza, então o zumbi vem até aqui. Pode atacar, Stefan. 22 e você enfia flail na cara dele, mas... Toma nada de dano. Puff! Flail é. Flail é o que dano que é. É só blanch. Beleza, então você bate nele, cara. A carne dele é muito fofa, cara. Você bateu de carne, batendo no bicho, assim. Tipo isso, deu uma fofada na carne dele. Mas não parecia mais apetitosa pra comer do que tava antes. Entendi. Kurama tá civilizado, não faz nada. Aizen. Ah, eu vou tentar ajudar o pessoal a bater Grease aqui. Tá escorregadio esse Aizen hoje, né? O problema é que eles não tão nem chegando a gente mais, cara. Cara, eu quero ver eu tirar toda essa gosma depois do meu cabelo. E tem mais um zumbi no chão. Puff! Puff! Escorrega de novo. Pronto. Aizen. Sua vez. Caio, pra qual tipo de dano o zumbi é resistente? Todos os zumbis. Rola Religion. Claro. Religion. Calma aí que a gente tá lendo. Ele é fraco a corte. E a energia positiva. Não dá pra saber que ele é resistente aos outros dois. Tá. Não, sabe que ele é fraco a corte. Se ele é fraco a corte, necessariamente ele é forte quanto a Hesse. Ah, eu notei uma coisa interessante. O Aizen e eu temos Condor sobre Kurama e o Hesse está no controle de todo mundo. Por isso que ele tá movendo aleatoriamente às vezes. Eu consigo mexê-lo. Eu tenho controle do Hesse por algum motivo. Eu acho que o Hesse todo mundo controla. Acho que é isso, na verdade. E tipo, o Sherlock eu tenho porque eu tava mexendo aqui. Por que que eu tava virando? Por que que eu tava virando? Por que que eu tava virando? Me coloque em reto, por favor. Você não tá vendo, Pepe? É a sua imaginação. É a sua imaginação. As vezes você escuta a voz. Eu deco que o Elight no zumbi ali. Fazer o que? Desculpa? Você causa dano. Por Elight causa dano. Eu deco que o Elight no... Você causa dano. Tio no energy também. Tio no energy também. Tio no energy também pra... Pra fazer dano neles. Faz um ataque de toque nele. Eu vou rolar minha coisa, que é a mesma coisa, tá? Beleza. Minha cimitarra, que é a mesma coisa. Ele tá com a tendidade de menos quatro que tá no show, então não deve ser difícil. Sim. Em seguida, atira o cover dele. Acertou. Ou não, peraí. Vixi. Não, derrou. Cara... Não tem cover ali. Não tem cover ali. Tem essa parede ali. Ah... Então você levanta a mão, cara. Essa mão tá carregada e cringia positivo. Então eu vou tocar ele e erra. Você não perdeu a magia, tá? Ela tá na sua mão ainda. Até você não congelar outra magia, eu tocar alguém e ela tá na sua mão. Você pode dar um rifle pra ver alguém que perde a magia. Mas se não fizer isso, tá na sua mão ainda. Você só não conseguiu cair. Esqueleto morreu. Rufus. Beleza. Eu largo a minha flail e saco meu cico. Cortar os meus. Beleza. Você joga a flail e pega outra arma. Uau. Confirma. Confirma, tá no chão? Confirma. É cortante? É cortante. Cara, você acabou de decapicar o zing. Confirma, aprendeu uma nova lição hoje. Eu vou parar de bater com o flail e bater com o saque. Então você literalmente saqueu a flail, saqueu a saqueira, ela foi e se puf. Até captou o zing. É muito tempo capinando o mato com essa cica, eu paro. Então. Moria. Jovem, qual foi a necessidade disso? Droga, perdi a piada. Oi, eu vou... Atirar com o meu crossbow. Dá aquele zoom. Lá no horizonte. Beleza. Você não tem como ver pra ele, viu? Porque não queima que apareça. Mas a gente vai dar bala. Tá todo mundo capucado, vale aquilo numa soneca. Não. Qual é a necessidade disso? Foi ótimo. Caraca. Olha isso. Tem um point blank. O triste, cara. O triste é que isso foi... Piercing. Quatro de dano. Oi, eu fiquei feliz de causar dano. Aí foi sete e nove, né? É. Aí você dá um tiro assim, cara, até na testa do zumbi. Se fosse ideal, a gente ia morrido. Mas não é. Não adianta descer a cabeça só. Vazando ghiodos assim pro buraco do dardo. Tema. A tema... A tema vai ficar aí, cara. Tipo, só vai ficar perto de mim. Zumbi 1? Bem, o zumbi 1 vai tentar andar novamente. Mas o zumbi 1 tá escorregando no negócio. Tô dançando, a gente tá brincadinha. Só consegue se mover. É o time do Trippi, hein, aqui. Ninguém chuta de pepper da gente. Sherlock, sua vez. É só hora de roubar o kill com fogo alquímico, cara. Vai lá. Manda bala. Ainda tem o Kurama ali. É verdade. É. Ele vai botar sangrado. Vocês não sabem quanto ele tá ruim. Sabe que ele tá ruim. O melhor é você não tocar o Kurama. Que graxa no cabelo. Tá. Fala, Reflect. Fala, Kobetics. Não, não, não. Não dá pra ir ali. Tem um... tem um Grease aí. Eu tô aqui. O meu movimento vai parar em cima do Kurama. Não vou ficar em cima dele. Você pode ficar se quiser, né? Eu tô morto, cara. Ele conta como terreno agora. O problema é que tem um Grease aí. Nesse caminho do outro. Eu conto como terreno difícil. Terreno difícil e escorregadio. Eu olho bem pra eles. Passou o joinha. Deixa lá, velho. Vou fazer porra ali. Tá ruim. Zumbi 2 morre. Kurama tá se habilizado. Aizen. Tá. Eu dou dismiss nos Greases. Só nesse daqui, no outro, o zumbi tá escorregando. Deixa ele lá. Daqui eu consigo ver o zumbi? Não sei. Não, eu tiro o outro também. Consegue. Tá. Eu tiro os dois Greases e eu crio um outro aqui. A gente é Grease, cara. Esse foi o meu ultimo magia. Caramba, cara. Esse cara é escorregadio. Hahahaha. Aguas. Então, evapora toda aquela... Que ela... Toda aquela graxa, que surge mais graxa debaixo dele. E ele... Criu, 17. Não, caiu! 18. Ele continua lá em pé. Tentei. Aizen, já acabou né, não foi isso. Acabou mesmo, mas isso. Hesseus, sua vez. Eu não imagino o que tava na minha mão. Sei, sei. Tá na teta do Kurama. Rala aí, rala aí. Kurama, você cura dois. Uau. Foi mal. Uau. Você vê, tipo, eu fazendo um gesto assim, tipo, virando de lado. Não, mãe. Uma vez, Rufus. Ah, eu vou chegar aqui em cima aqui. Vou bater no zumbi. É, você chega, pisa em cima do Kurama e bate no zumbi. Pisa mesmo. Pisa mais, cara. Oh, God. É verdade. Tipo, eles são lentos, né? Eles não agiam direito. São, eles são staggered, aham. Vou tentar dar um trip nele. Mano, fala. Aqui são grupos de gente ruim, velho. Não. Aqui nós é ruim seguir. Isso é pra saber. Tenho honra. Sua vez, Moria. Capota de agente, viu? Tá, eu vou... Entrou, né? Qualquer coisa eu estou ali caindo no chão, tá? Só sair do caminho aqui. Eu vou levar um ataque das unidades, não vou, velho. Vai. Eu vou passar. Oh, dói, hein? Eu aviso que dói. Eu preparo uma bestinha aí e se alguém sair da minha frente eu atiro. Beleza. O que ele só espera? Zumbi 1. Bem, o Zumbi 1 vai atacar o Rofus. Rrrrrrrr. Sete de dano. Caralho, acerta sim? Dezenove. Ah, certo. Isso aí. Certo, dezenove. Eu perguntei, porque não é bastante. Nem perguntei. É, peraí, 10 de dano? Sete. Ah, sete, ok. Se você der, eu tinha caído. E o Zumbi tá fazendo miséria ali, cara. Finde, isso é normal. Ó, agora já dá pra gente movimentar. Cada manzada que esse bicho dá, mano, olha. Um, dois, três. Aí agora dá pra dar um shot aqui, não dá não? Manda bala, tem penalidade, mas manda bala. Ó, estei, espero não te acertar. Peraí, cadê meu negócio? Ah, eu atualizei a página. Fecha essas... Cetops. Essa batalha ética contra um Zumbi, cara. Aí você erra. Eu errei, porra. Gana tudo e tira muito pra cima. Agora eu vou estar estabilizado, Aizen. Com tanto medo de acertar o Stefan que eu vou ler assim. Eu consigo vir até aqui? De boa? Fazer matar a oportunidade. Ou já deve ir, não, não abaixa ninguém ainda. Não sei. Acho que não. Ah, eu venho aqui e dou um slide pra cá. Peraí. Ah. E para aqui. Pode ser? Então, ele entra aí e ele transporta pra lá. Dá um passo no ar e pula ali. Tchuuu. De portal. Com a varinha de Bunny Hands eu toco Bunny Hands dele. Oh, rapaz. Você aponta a varinha pra frente e dispara fogo por ela. Olha que eu errei. É. Da um dano. Cara, ele tá muito machucado. Muito machucado. Uuuuuh. Herschius. Virar bola de luz é free action? Não sei. Aí você tem que ver. É. Tá bom. Dá um channel. É, eu vou dar um channel. Não posso machucar ele porque eu não peguei o negócio, então pode fazer mesmo assim. Você sempre pode causar dano em undead ou curar a pessoa. Você não pode fazer os dois no mesmo tempo. Ah, tá. Então cara, você levanta as mãos pra cima, começa a exalar uma aura de energia positiva em volta de você. Ela vai varrendo o chão, desintegrando todos os esqueletos aí no chão. Chega no zumbi, cara, derrete, desintegra, evapora completamente, passa só os ossinhos dele assim e ele cai no chão, tomba. Valeu, este é o que eu tinha acabado de vir aqui também. E os esqueletos e os zumbis param de se mexer e o Kurama continua sem se mexer. Ah, só o Kurama. Kurama? Oi, Inu. O Kurama tá bem embaixo do Rufus daqui, tipo, tirando o barco do cochilo com toda a beleza dele. Cura 3, cura 7. Ele se dá um cura mais 3 assim, aí tipo ele... Ah, ah, ah. E na hora que se cura mais 7, foi no... No Rufus. E eu quero examinar esse corpo. Ah, então, descontos das criaturas aqui, tipo, você falou que alguns deles eram de... Ah, isso, todos os mortos-vivos que vocês acharam os zumbis, eles são de Gilman, todos eles. Todos, sensação. Tá, tem alguma coisa neles que identifique eles ou algo assim que a gente possa levar pro Ori? Ah, eles devem ter, talvez, um... Alguma coisa no pescoço, sabe? Alguns símbolos de Baal, um dente de tubarão, alguma coisa assim, eles devem ter sim. Tava. Não vou levar os corpos pra lá pra não desecrar o lugar dos cara, mas... Avisar ao Ori depois. Ah, tem que ver como é que eles enterram os corpos dele. Sim. Mas tipo, avisar ele pra ver se ele quer vir aqui depois pegar os corpos ou fazer alguma coisa. Rola a rio, Kurama. Kurama não, Fufus, que tá aí visando no corpo. Tem algum símbolo na parede também, Kai? Hmm, não. Deu nesse lugar, não. O Fufus sabe, cara. Fufus, isso aí é um corpo de um Dampir. Dampir? Uou. É. Eu amei o vampiro. Uau, o que que esse corpo de um Dampir tá fazendo aqui? Tem alguma coisa nele? Cara, ele tá usando a roupa assim... Uma túnica negra com caveirinhas. Gritando necromante. Rola. Só faltou a toque de neon, né? É. Aquele broche assim, tipo... Guilda de necromancers, né? Rola. Aí tem outro broche assim, tipo... Do centésima a trigésima a sétima convenção dos necromantes. Rola. Eu estive lá. Rola. E... Você percebe que tem marcas no corpo dele de mordidas. Parece de zumbis e coisas assim. Aparentemente ele não era um bom necromante. É. Aí a gente pega o... Aí a gente pega assim, o negócio dele de... Boletim dele, assim, né? Tipo, necromancia. F. Cara, tem vários papéis aí meio apodrecidos. Várias coisas assim, jogadas aí e tal. Vocês dão uma olhada aí. Parece que esse cara realmente vinha aqui pra predar por conta dos Gilmans. Ele aproveitava que eles vinham aqui de vez em quando. E capturava ele e testava as imortusivas. Ele tava basicamente fazendo um pequeno exército e não deu muito certo, né? Ele não é muito esperto. Ahn... Tinha um spellbook? Alguma coisa assim? Cara, se tinha, provavelmente foi desfeleurado. Porque tem um monte de papel destruído aí, nada que tem pra salvar. Beleza. Mas, como vocês vasculam as coisas aí na sala, vocês encontram... Uma... Studded Leather. Mais um. E um King of Protection. Mais um. Que bom, velho. Vamos usar contra um minopauro. Ninguém usar Studded Leather, eu uso uma. Aceito. Por mim, você pode usar. Sinceramente, eu não sei. Acho que a gente não fica com nada de uso no final. Eu acho que não é do seu tamanho. É, isso também. Não. Armadura e arma não fazem isso, não. É só... É só Anderl's item que envolveu ali. Eu acho que é anel também. Anel não tenho certeza. Mas acho que também é Anderl's item. Não, anel é anel. Bonita essa armadura aí, né? Né, pessoal? Que bonita. Que bonita. Que fato. Seria uma pena se a gente não tivesse que devolver isso pra... Pra Fagner Society. Eu não sei. Mas a Studded Armor não tá com romante? Pois? É loot ainda. Como assim? Tal negócio, né? Não, não sei. Eu não entendi o que é que é um negócio que seria uma pena se a gente tivesse que devolver. É no final da aventura. Ah, tá bom. Vamos fazer no seu site. Ah, tá. Isso aí. Vamos fazer no seu site. Todos os itens que a gente acha, a gente não leva pra depois. O máximo que acontece é liberar eles na nossa lista de compra. Tudo que vocês sabem, vocês pegam e vendem. E dividem de mim entre vocês igualmente. Eu achei que... Eu achei que você tava querendo dizer do... Devolver pro Gilman. Não. Ah, tá. Não. Ele não sai com nada daqui. No máximo com corpos de parentes. Ó cara, você veio aqui meditar. A gente achou uns corpos de uns primos seu. Toma aqui, leva pra casa, tá? Não, mas sim. Seria bom a gente informar a ele que... Alguns dos peregrinos que tiveram aqui... Acabaram tendo esse fim e que... Caso ele queira dar alguns ritos finais, a gente poderia auxiliar. É, e também alertar o pessoal pra ficar esperto quando vir pra aqui. Pode ter outros necromantes dessa guilda fajuta. Ah, eu não sei se eles vão ter tanta coragem assim. E se a PFA no seu site realmente for passar um tempo aqui estudando, talvez eles estejam seguros. Ah sim, de fato. Mas isso vai ser uma ideia que a gente vai jogar pra eles. Cuidado com... Necromantes... Minotauros. Coboldes e minotauros. Necromantes... E... E... Hipoglíficos. 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 Só tem isso. Só tem isso. Ah, vocês encontram uma passagem secreta que dá numa sala que já visitaram. Mas tipo... A sala dos Cobolds. Mas blá. Uhu... Anota isso também, tem passagem secreta. Ah... É... Por favor, eu quero ir lá porque eu tenho... Eu quero ver isso daí porque eu tô fazendo o mapa. Ah, então. Tipo, tem uma passagem que dá pra parte dos Cobolds lá. Basicamente isso, sabe? Nada de mais. Tudo bem, mas eu posso ver essa passagem? Pode, pode. Só pra eu botar no mapa depois. Vamos parar aqui, ó. É onde a gente passou. Um dos lugares dos Cobolds. Acaba dando aqui. É... Ah, tá. Ah, tá. Dá na mesma entrada. Beleza. Isso, isso. E depois vocês voltam lá pro lago dos Gilmens. Isso. E vocês voltam aí e tá lá a Jandira e o Ori conversando. E vocês chegam aí. Então, pessoas, como vocês estão... Hum, que cheiro ruim de vocês? Coram, essa cabeça tá molhado. O que aconteceu? Ah, eu vi uma luz, mas eu não fui até ela. Eu tiro o sapato assim, piso na água e fico lá descansando, calmamente. Frustrado. É... Nós encontramos as outras criaturas desmortas que o... É... O Ori... O Ori... Eu esqueci o nome dele e o nome dele não aparece aqui. O Ori. O Ori. O que o Ori mencionou. É... E elas estão de volta. Elas estão onde elas deveriam estar. Uhum. Então vocês... Pegaram e colocaram eles para descansar novamente. Fizeram fim à sua existência triste. Aliás, sobre isso que a gente queria falar com você também, Ori. Ah, os corpos dos Undeads que encontramos, eles eram de outros Gilmen. Aparentemente o Necromante se instalou aqui na caverna e ele procurava para andarilhas e... Alguns outros Gilmen acabaram sendo transformados em mortos-vivos. É... A gente meio que acabou derrotando eles e agora eles realmente... Seus corpos podem descansar. Mas caso queira fazer algum ritual ou algum rito de passagem, a gente pode oferecer auxílio e levar você até lá. A gente não trouxe os corpos aqui porque a gente teve medo de poder, talvez, dessagrar o local. Muito obrigado por que fizeram por mim. Estou eternamente grato por tudo que fizeram por mim. Além de gentis, são prestativos. Ele tá helpless pra vocês, sabe? Uhum. Prestativo. Se tá helpless, eu tô com o Degra. Quero ver isso também. E ele aceita ajuda pra conseguir lidar com os Gilmens lá. Ele fala que vai fazer um ritual da tribo dele lá pra eles e tal. E diz pra vocês se precisarem de qualquer ajuda para investigar a caverna. Contem comigo, estou aqui pra ajudar vocês. Obrigado. Gendira, a crise que estamos satisfeitos com o que fizemos até agora. Acho que não há muito mais pra explorar da caverna. Deita assim na água e dá uma mergulhada assim, lavando o caminho. Muito bem, então, contem. Não sei não, Gil. Não sei não, Gil. Eu gostaria tanto de descansar mais um dia. Eu também. É dois dias pra gente chegar até a cidade. É, vamos fazer isso. Vamos voltar pra cidade. Vamos contar isso com um copo de cerveja, sabe? Beleza. E a gente irá parar. Contem então o que vocês descobriram sobre a caverna. Quero ouvir tudo. Agora é a hora que vocês me mostram o que vocês me documentaram, gente. Peraí, tô terminando. Eu voltei. Peraí, deixa eu só noitinho. Desculpa. Lá no Discord. Lá no Discord. Número renaldo de notas de campo tá ali. Peraí. Não sei acho que eu botei meu celular. Peraí. Aqui achei. É do... Um notepad. Só tá faltando uma outra anotação aqui. Não sei se caiu. Nossa senhora. Peraí. Uma boa parte eu só copiei a descrição que você deu da caverna, tá? Poxa, isso é esperto, cara. Isso é esperto. Eu tinha pensado nisso. É, eu copiei também. Posso mandar, senão eu tiro do texto. Acho que seria... Pode. Pode mandar. Não precisa, mas pode. Tô atualizando aqui. Ok. Então ele vai incluir esse texto. Pronto. Notas de campo. Onde que você mandou, Fox? No geral do Discord. Não chegou pra mim ainda, eu acho. Acho. O Alec tá falando. O nome da Jandira pegou, hein? Até o Caio aderiu. Caralho. Jandira. Bem, eu vou ver com o que eu consigo achar as coisas fáceis aqui. Então, Gnomo. A fáceis. Ela olha as... Ela usa as suas notas, assim. Sherlock. Notas de campo. Conte pra mim o que você... O que você descobriu, Senhor Sherlock. Bom. É... O que que eu descobri? Vou resumir aqui. Eu tinha anotado... Que ela tinha contado a história do Aemon Caronte. Aquele explorador. Então, ela anotou. Ela contou e anotei essa história. Que eu achei interessante. É... Eu fiz uma descrição detalhada da caverna. Que é um sistema de caverna. Que se estende para o fundamento. Blá, blá, blá. Tudo aqui você já tá lendo. Não vou ler tudo isso. Por fim, eu escrevi sobre os afrescos do livro de Aroden. Aroden... Não lembro como é que fala o nome do Deus. E... E que existia uma ligação desses afrescos com aquele ritual. Com aquela pequena maquete da cidade. Esses afrescos também davam dicas do que executar. Aparentemente, essa também era uma caverna de peregrinação. Para os servos de Aroden. E conforme as pessoas executavam os rituais nessa maquete. Um pouco da magia da caverna era utilizada em uma forma de bênção. E assim ela se apagava. No caso, eu tinha conseguido decifrar a face do soldado dele. Em que a dica era levar luzes na cidade. Então, com isso, a gente ganhou um blast que eu nem lembro. Acho que a gente nem usou, pra falar a verdade. Esqueceu dos blasts, é verdade? Com certeza. É verdade. Eu comento que a caverna é sagrada para os Gilmans. Pois existe uma água super pura na caverna. E eles adoram como um ser supremo. Como um ser puro. Como uma energia muito forte. Eu... E as marcas pictográficas iniciais. Elas são marcas que cada Gilman que entra como uma forma de peregrinar. Ele deixa marcado aqui. E depois eu escrevi que existia um necromante. Que fazia testes, né? E transformava os Gilman que vinham aqui em peregrinação em mortos-vivos. Com a ideia de criar um pequeno exército de mortos-vivos. Mas que não deu certo. E que na caverna a gente encontrou também coboldos e slimes de músculo. E ela parece ter duas... Ter uma saída pra baixo. E outra de água. A... A Janira fala. Nossa, tô impressionado com as suas anotações. Estão muito completas. Parabéns. Você é realmente um ótimo... Pathfinder. Um ótimo investigador. Muito detalhista a você. Vamos ver agora o senhor Kurama. O Kurama olha assim. Ele fica até com vergonha depois do Sherlock falar isso. Porque ele anotou quase um diário, entendeu? Muito bom diário de aventura. E conte... Pode falar, Fox. Eu só vi o que eu fiz no... Na minha... Na minha nota de campo aí dentro do... 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 Ah, tá. Legal, legal. Mas feliz que facilita. Diga-me... O que você descobriu, senhor Kurama? Ah, eu fico com vergonha assim. Bem, na realidade eu não tenho praticado muitas anotações dos Pathfinders. Acho que eu nunca dei muito detalhe pra isso. Costa a cabeça, assim. Mas eu fiz algumas anotações de tudo o que aconteceu até aqui Não apenas da caverna Espero que você goste Tem um texto gigantesco aqui, vou tentar resumi-lo Bem, primeiro anotei que eu comprei um jornal na cidade Acabei gostando bastante lá Ele tinha uma manchete sobre membros da Pathfinder Society Se infiltram para destabilizar o governo de Shellex Achei muito interessante, eu ri um pouco sobre isso Aí eu falo que nós tivemos um pequeno tour com a Janira Falando qual era o objetivo Tudo bem por cima Falei que nenhum escravo foi avistado até aqui Então tá tudo bem na cidade O que mais? Eu falei alguns detalhes sobre os outros personagens O que eles contaram Que Moria já foi uma pedra uma vez Agora parece interessante O Sherlock vem de Tian Tian Não sei como é que pronuncia Entende sobre mentiras que as pessoas contam Falei um pouquinho dos Blackros E aí eu falei alguns detalhes da caverna Falei que o mato ao redor da caverna é difícil de andar Falei que a gente encontrou as escrituras de Cortos Que a gente se atrapalha um pouco para entrar Mas conseguimos achar os caminhos Coloquei as citações que o Caio colocou em texto Falei sobre alguns túneis que giram por centenas de metros E acabam virando um certo labirinto Falei do poço que a gente encontrou Falei que eu quase esqueci meu chicote lá atrás O chicote não me acorda Falei que o Sherlock achou uma capa bacana Falei que a gente encontrou as anotações do Herodon Que a gente viu a face do fazendeiro A face do artista e a face do mercador A face do soldado também E o que mais? A gente encontrou o Ory na caverna Falei umas besteirinhas sobre ele A miniatura de Absalom é um altar Falei que os rituais ativavam baseados nas faces de Herodren E que poderiam provavelmente ter 12 tipos de efeitos diferentes Falei da segunda entrada e saída Falei dos Cobolds, falei um monte de coisa Falei todos os itens que eu comprei até agora Para registrar tudo que eu peguei no caminho E falei que os zumbis e esqueletos eram de Gilman Pobres, coitados E acho que é isso Beleza, beleza Falei o forte, não fui para ela E foi de bom Agora vamos ver as anotações da Moria Uau, que incrível o desenho que você fez, Moria Você é muito bom em detalhar coisas Conte-nos sobre o seu desenho Galera realmente apela Falei que coisa, né Cacita, velho Eu aproveitei os momentos vagos que a gente estava tendo Para fazer o meu desenho E terminei anotando tanto sobre as informações Do que eles terminaram descrevendo Por exemplo, como mosaicos Eu só tentei localizar as coisinhas Armadilha besta E uma assassina Cara, eu vou dar isso para o Habit O Habit vai ficar assim Camisbate Nossa, não Tem que mandar isso para o Paz 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 Muito bom, cara Muito bom Eu vou colocar lá Parabéns, Fox Parabéns Se você brigou Olha, se você pudesse Eu acho que você ganhava um XP extra No rolê Eu não, devia ir para o nível 2 direto Toma um boom Toma um bônus Toma tudo, cara Não, tá bom Porque, tipo Eu não terminei descrevendo tanto Eu até comecei a escrever É uma ótima descrição É bem ilustrativo O cara vai virar cartógrafo Para o Paz Finders Society Depois eu gasto um ponto Na esquerda Beleza Cufus Suas anotações O que você tem para nos mostrar? Eu estava terminando de digitar ainda Ah, quase canete De boa, de boa Tá Já já eu termino Rapidinho Seus desenhos estão aonde? Eu acabei de mandar para você No WhatsApp Todos os que eu mandei para a Janira E eu vou Pois que eu mantive alguns para mim Beleza As minhas notas de campo Estão nas notas de campo mesmo Nas minhas Eu não sei Como é que você faz para Eu vou mostrar os desenhos Principalmente Porque as notas de campo Acho que Tem alguma coisa Muito diferente Que eles mostraram Ou não Eu tentei ser o mais detalhado E científico possível Uau Mas eu acho que não Eu acho que não aparece aqui Não Então Como eu vou mostrar os desenhos para vocês Pessoas do Peppa Ah Fael Você pode mostrar isso para mim na tela? Ou é difícil eu fazer isso? Não sei como é fácil de fazer Ah Posso estar atacando Mas não vai ser exatamente fácil Vou ter que importar uma imagem por imagem Não Então é longe de fazer isso aqui Eu vou mostrar os desenhos do Peppa aqui Criar um renote para cada um Começa pelo mapa Porque nele tem Pelo grifo Porque eu falei que a gente foi atacado pelo grifo Criar um renote para cada um Eu vou espalhando eles aqui na tela Pera aí Cara isso vai ser tão feio Isso vai ser tão feio Olha eu só queria dizer uma coisa antes de tudo ser mostrado Porque eu fiz tudo isso no mouse E não eu não tenho 6 anos de idade O Fox vai ficar com vergonha agora Rapaz Ele é muito bom no mouse Eu não conseguiria nem a palma desse do mouse Cadê as imagens? Caio eu vou colocar Não Eu tenho que colocar ainda É que difícil Pera aí Tem muita coisa É que eu tenho uma mesinha de desenho Aí é apelação Então tá Vamos ver se eu consegui Achei tudo Não sei se eu baixei tudo Vamos lá Vamos mostrar os handouts aqui do Peppa Vamos lá Você é o Ezius né Vamos adicionar aqui Vou começar pelo grifo Enquanto eu vou mostrando Você vai falando O que você achou aí Beleza? Tá Eu ainda não tô achando Calma Calma Eu tô subindo O Peppa tá tentando achar as imagens na pochete dele Pode ir contando aí Peppa Tá Eu comecei Eu tive uma discussão também sobre os perigos Então como o grifo não estava nos avisos Eu achei melhor colocar Já que se os exploradores vierem Isso pode ser problemático Eu fiz um desenho do mapa da caverna também É muito grifo né É um grifo né É um grifo muito feio Eu fiz um desenho do mapa da caverna também Com todas as localizações de coisas estranhas que a gente colocou Elas estão marcadas por numerais Se vocês puderem aumentar dá pra ver Eu mostrei o mapa da taverna Agora eu tenho que achar o primeiro negócio O buraco tem buraco? Não, o primeiro é os dois coisas É os dois desenhos Ah tá, 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 tá Ok, peraí Muito bom, cara Calma que piora, Agnon Piora muito Cês não tem noção Velho Daqui é só ladeira abaixo Eu falei a mesma coisa, Gustavo O Antrax falou que você é um artistanato, Peppa Valeu É, aqui como vocês podem ver É, ué, por que não tá o número 1? Bom, depois eu edito isso, irmão É, aqui como vocês podem ver É a primeira marca Os desenhos dos Gilmen A gente vê o Omanite ali É, Alex Fossil Esse daqui é a nossa armadilha Pra que todos possam tomar cuidado Não que ela não seja visível Mas informação nunca é demais O que vem depois da armadilha? Vem os desenhos de Heroden Beleza Aí tem os gás de Heroden Que o Peppa desenhou aqui O The Farmer? É Pra preservar Caso eles continuem se decaindo Eu fiz desenho de todos que a gente identificou Assim, preservamos também conhecimento Histórico desse lugar O The Soldier Eu tô olhando ao mesmo tempo aqui Tá devolando um pouco Uhum É porque é muita resolução Ok, o que é esse cara aranaterra? É o... Fazendeiro Lembra do negócio de Heroden lá? O The Soldier era acendendo as lanternas Ok, sou eu Muito bom, cara Eu tenho vergonha Eu tenho vergonha de só ter anotado The... Dershands? O marcador E depois vem o... E depois vem o... Falta um The Artist A Artistic A Artistic Agora o próximo é um dos que você mandou Eu descrevi também É um dos novos que eu te mandei Que é o da... Do Diorama Eu descrevi também como ativar os festivais As bênçãos da minha nota As bênçãos Então... É... Eu achei que seria importante colocar um desenho do Diorama também Como é apresentado por nós pela cidade de... Absalom Deixa eu achar Achei, achei o Diorama Eu acho que o... O... O RSS deveria fazer um desenho do hipogrifo na caverna É... Melhor é que o hipogrifo tá dando um oi pra galera Passando aqui Tipo assim They see me flying They hating E... Voltando aos perigos Eu achei que seria importante Demonstrar o fungo também Visto que ele pode ser muito problemático Pra pessoas desavisadas Então... Já está considerado que... É... Todo mundo da Petfinder Society Vai saber que o... Ele pode transmitir doenças Acabou? Vou ter que aprender a desenhar Tô ficando injurado Beleza O anistogrifo é o... Se sensacional Estefan? Você tem alguma coisa? Bom... O... Eu te passei pelo... Não, não te passei no internet Eu te passei Eu tinha tirado a foto Te mandei pelo Whatsapp Eu fiz na mão Eu fiz um desenho do mapa da caverna E... As minhas anotações Elas são bem... É... Bem sucintas Sabe? Tipo... Ele não é muito... Scholar Pra ficar... Com muitos detalhes Essas coisas Mas ele faz um... Um comentário mais assim Tipo... O que eles fizeram Durante os dias Que eles ficaram aqui Então basicamente A expedição deles Durou 3 dias Foi um dia Um dia tranquilo Que eles só chegaram Só andando Então... Um negócio bem curto Teve o segundo dia dele Que... O segundo dia deles Que foi mais cheio Então ele começa As minhas notas de campo Aqui embaixo Tem as outras notas de campo Foi aparecendo aqui Eu me perdi Então aí No segundo dia Então ele teve Descrição um pouco mais Completa das coisas Que eles fizeram Mas assim Mais do que eles fizeram Do que foram achando mesmo Sabe? Tipo... Eles acharam alguma coisa E foi mais tipo Olha, a gente achou isso Fez não sei o que E... Tipo... A gente matou A gente encontrou os hipogrifos Mas a gente não matou eles A gente só... É... Né? Só desacordou eles E recuperou eles depois Depois... Explorou a caverna O que a gente encontrou Depois que a gente escutou A... Eu digo que a gente escutou A... A Jandira Que ela tinha Extraído o minotauro Pra gente antes, né? Então aqui a gente encontrou Os kobolds O fungo Depois que a gente ajudou A proteger a Jandira E depois No que a gente descansou E no terceiro dia Já se sentindo um pouco mal Depois da... Do combate lá com o Nimo, né? Mas a gente ainda conseguiu Ir pra... Terminar de explorar a caverna E mapear ela E encontrou os esqueletos lá Os esqueletos não Os mortos vivos, né? Encontrados por um... Um necromancer Que... Prontamente não soube controlá-los E... Chegou lá Basicamente é uma coisa bem sucinta mesmo Do que eles fizeram Mas não é muito detalhístico As do Aizen Ele tipo, fez anotações aqui também Só que ele tava gravando a stream Então não tem como ele fazer anotações tão detalhadas Ele gravou a stream inteira Então as do Fael São basicamente A stream gravada Ele usou uma tecnologia do futuro Porque não tem como ele escrever o desenho A coisa que ele tava fazendo isso Então o dele é a stream gravada Tem as notas aqui Não, mas basicamente eu explico o que eu notei Eu explico Olha, eu realmente não esperava Ter que disponibilizar as notações aqui agora No meio da caverna Então tá meio jogado Apesar de eu admirar o espaço dos meus colegas Não precisa ser no meio da caverna Não precisa ser Mas... Basicamente, tipo O que eu notei foi referente Às coisas que a gente aconteceu Desde o... As pessoas que apareceram no nosso grupo Que parecem chamar um pouco a atenção Temos um Yang no nosso grupo E um Tigre Mas no caminho Encontramos alguns grifos Adolescentes Parece que o underground deles A gente acabou saindo de lá O mais rápido que a gente pôde Por conta da... A gente não sabia exatamente Se os pais deles iriam estar lá ou não E logo depois A gente conseguiu chegar Na entrada da caverna Onde logo de cara A gente encontrou Alguns pterogrifos Isso é claro Depois de ter dado a merda Com o Notaro Mas isso é muita história Não fazia parte da missão Mas na caverna em si E esses símbolos Eles datavam de até 200 anos atrás Alguns chegavam a ser bastante recentes Depois que a gente passou pelos guilmos Teve... Teve um buraco no meio Mas tipo exatamente Tipo... Isso é mais um cuidado Que as pessoas precisam ter Pra caverna mesmo Mas tipo... Não tem muito a ver com os guilmos Aqui em si Apesar de que no buraco Havia infelizmente Aparentemente Uma capa Mas eu não estou falando Desperto do olho Que talvez pertencesse A um dos... Dos guilmos Amigo de algum dos guilmos Que encontramos no local E depois de passar Pra essa área Chegamos finalmente A sala principal da caverna Onde realmente Possuía O motivo pelo qual Os guilmos faziam a peregrinação Numa área da caverna grande Onde vários hieroglifos E mosaicos Estavam presentes Contando boa parte Das passagens Da história de Heroden E mostrando as figuras dele Como a do fazendeiro A do mercador A do soldado E escrito embaixo Com as frases Referentes ao Heroden Inclusive que Heroden prevê Que a unidade Iria se transformar Em solda infértil Produtiva Proditalidade Trará moedas De todos os tipos E todo mundo Deve aprender A trocar e trabalhar com elas As unidades devem se vigiar E levar a luz A todos os cantos do mundo Preparar o som Do escuridão E coisas assim A gente foi capaz De detectar quatro delas Que foi o fazendeiro Mercador O soldado E o artista E... Essas informações Elas acabaram De ser bastante úteis Por uma coisa Que a gente encontrou No meio da sala Bem no meio Da lagoa sagrada Dos guilmos Que é realmente O motivo pelo qual Eles fazem a peregrinação Pra cá Porque eles Meio que louvam Essa água Por ser uma água Límpida e sagrada E tudo mais puro Que eles encontram Aqui Eles dizem que Essa é a água Mais pura Que eles já encontraram Então vem guilma De todas as partes Do mundo Até aqui Principalmente As das regiões próximas Mas de todas as partes Do mundo Eles acabam chegando Aqui Bem no meio Dessa área Existe uma espécie De... Maquete Porque eu não vou Lembrar a palavra Que vocês falaram No começo do jogo Diorama Obrigado E nesse diorama Ele mostra a cidade De Absalom A cidade que Pra gente É tão importante E... Como você pode ver Janina A maquete Era muito bem feita Muito bem construída E nela Existiam alguns detalhes Que se a gente Mexesse Ou trabalhasse Em cima dela De determinada maneira Essas ações Que a gente teria Em cima da maquete Elas meio que Simbolizariam Uma espécie De... De... Ritual Alguma coisa Meio sagrada Em nome de Heroden E isso fazia Com que Bençons fossem Dispersadas Em cima da gente A gente conseguiu Ativar Duas dessas bençons A... Benção de Heroden Que... Que era Simbolizava A passagem Do soldado A gente Basicamente Tinha que Acender Alguns dos pequenos Lampiões existentes Em todas as partes Da cidade Isso fez com que A gente meio que Que se sentisse Mais protegido De certa forma É... E... De uma outra maneira Eu não sei exatamente Como ela foi ativada Eu acredito que Talvez tenha sido O Kurama mesmo Que tenha feito isso Mas... A gente conseguiu ativar A... Benção do Mercador Que... Aparentemente Fez com que A gente Se sentisse Um... Pelo menos Eu me senti Bastante Mais... Como se eu tivesse Alguns conhecimentos A mais Do que eu Deveria saber Como se... Meu... Todo meu Leque de conhecimentos Tivesse se expandido De uma certa maneira É... Mas da mesma maneira Como essas coisas Aconteceram É... Todas as Eroglifos E... As histórias Que estavam sendo Contadas na parede Essas Em especial Elas Tipo No momento em que As Blessings Caíram sobre a gente Elas começaram a Meio que Se desgastar Ainda mais Do que elas já estavam Então Caso a Performa Society Venha aqui Estudar mais Esses hieroglifos E esses mosaicos Tome cuidado Com essas bênçãos Pois Se elas foram Utilizadas demais É possível Que não sobre mais nada A ser Estudado depois É... Aparentemente Todo esse local Aqui eles Deveria haver Várias outras bênçãos E outras passagens De Heroden Das 12 passagens Mas somente Essas 4 foi que a gente Conseguiu Identificar Então talvez Vocês consigam Com pessoas mais E mais especializadas Mais experientes E equipamentos Melhores É... Visualizar os Outros hieroglifos Ou até Talvez Recuperar eles Uma coisa Que o Ori Disse Aqui sobre A caverna Em si É... Que ele sente Que o poder Presente Dentro do... Da... Da maquete Do... Diagrama Ou... De alguma coisa Que... Que... Representa Absalom Está decaindo Está diminuindo E... As peregrinações Não... Não fossem Interrompidas Ou atrapalhadas Mas... Ele viu A Pathfinder Society Como uma aliada Nisso E... Eu não acho Que seria um problema Para ambas as partes Bem... Tem outras coisas Mas... O resumo da parte Que... Pelo motivo Pelo qual Os guiomens Estão aqui É isso Eles faziam Uma grande Peregrinação Para louvar A água sagrada Deles Bem... Devo dizer Que estou Muito satisfeita Com os reportes De vocês Vocês são incríveis São pérfanesnatos Foram muito bons Em cooperar Ajudaram uns aos outros Me ajudaram Exploraram Lindamente a caverna Todos os detalhes E documentar Só para... Só para... Tem que puxar o Peppa Só para ele não perder Aqui a conversa O Peppa não está aqui? E eu ele pediu Para chamar de volta Pronto Como eu ia dizendo Vocês são... Pérfanes fantásticos Nunca imaginei Que fosse contra Um grupo de novatos Tão dedicado quanto vocês Estouraram na caverna Como ninguém Se cooperaram Para conseguir Verser todos os desafios Até um minotauro Que era uma coisa Que não era esperada Vocês venceram Pisaram aliados Olha para o Iori E conseguiu documentar Muito bem Todas as passagens Todos os perigos Tenho certeza Que o que vocês Escreveram hoje Certamente será publicado Para o Peppa No seu site Muito bom O trabalho de vocês Tenho certeza Que o mestre Creigon Também ficará muito feliz Nisso Corta A cena Para a Absalom Só para avisar A gente estava fazendo Tudo isso aí Em Absalom Por causa dos nossos Tras de doença Também, tá? É, se possível Vocês passaram Vocês curaram a doença Gente, eu falei Ufa Valeu Então, tipo Está mostrando vocês Lá, tipo Em cima de um De um palco Assim E aparece o mestre O mestre Creigon Entregando para cada um De vocês Um Um daqueles Como fala? Wayfinder Um wayfinder Para cada um De vocês Assim Né? Tipo Aquela Colação de grau Sabe? Basicamente Entregando para você Assim Para cada um De vocês Agora eu ganho Meu chapéu Aí você ganhou Seu chapéu E termina a cena E termina a cena Com todo mundo Jogando chapéu Para cima Menos o gnomo Ele ficou segurando O chapéu dele E ficou na cabeça Agora que dá um vento Eu estou tipo Cursing E Acabamos Por aqui A gente desceu Macarena no final Então peraí Então peraí Então peraí Talha do corpo Alegria Macarena Que do corpo É para dar-lhe Alegria E coisa buena Talha do corpo Alegria Macarena Macarena Ai Peraí então Peraí então Vamos ver Macarena aqui Nos negócios Tem cara Deve ser Se não tiver Macarena Isso é uma música Canônica Quase Talvez não seja Original Mas Só para constar O Esso Fez o desenho Da dança Em vários Em vários Pergaminhos Diferentes Tá rolando eles Como se fosse um filme Sabe Pra ele não ter que dançar Fazendo Uma animação Rapidinha Uma Como é que chama Aqui o negócio É Stop Motion Stop Motion Stop Motion É engraçado Que o personagem Do gnomo Na stream Realmente parece Que ele tá dançando Que vocês ganharam Na aventura Bem Primeiramente Vocês completaram A aventura Então ganharam Um XP Cada um de vocês Certo Isso tá Afirmado Aí vocês Completaram A primeira Condição de sucesso Que era identificar Pelo menos Uma das coisas De Heroden Na caverna E explorar A caverna Pelo menos Algumas passagens Dela Conseguiram fazer Isso Ok Então completaram A Condição de sucesso A segunda Condição Vocês completaram Também Tinha que completar Alguns objetivos Entre eles Era fugir Quando a Janira Para vocês fugirem Se vocês deram Identificar Pelo menos Duas das escavações Na parede Das Das Coisas de Heroden Que ficaram Quatro Explorar Tanto a área Dos mortos-vivos Quanto dos Coboas Exploraram Impedir Que o Minotauro Mate a Janira Beleza E tomar Boas notas Durante a Confirmação Todo mundo Fez Então vocês ganharam Dois pontos De prestígio Então vocês conseguiram Zerar Aventura Nessa questão Fora isso Vocês ganharam Esses três Boons Aqui Confirmar Agent Huge Então vocês Podem comprar Wayfinder De graça Basicamente Então supostamente Ser um Wayfinder De graça Aquilo de vocês Explorar Reportar E cooperar É esse aqui Deixa eu ver É Vocês conseguiram Comprir Isso aqui Também Vocês ganharam Esse boom Aqui Não sei o que Ele faz Exatamente É Pelo jeito Se a gente Dê Uma explorada Ajudar Alguém Estilo Pathfinder A gente Ganha Uma dica Do que Tá acontecendo No cenário Ah Legal Legal E Por fim Vocês conseguiram Ficar amigos Da Janira Que ela não Morreu Então Quando vocês Estiverem Em Em Absalom Grande Lodge Ela dá um bonus De mais um Tec de Knowledge Pra vocês Fora isso Vocês acharam Esses itens aqui A Cloak of Resistance A Poção de Bark Skin Heal of Protection Scroll of Wind A Nage Armor As duas Wands Os que são riscados É porque são itens Que podem ser achados Ou não São itens Randômicos Sabe Que eu rolo Pra vocês Vocês não acharam Esses aqui Mesmo É que vocês não Pegaram É que é Randômico Mesmo E Vocês ganharam Isso aqui De dinheiro Cada um De vocês E dois de XP E como vocês Se curaram Da doença Ninguém perdeu O renome Pra se curar A gente Dois de XP Ou um XP Um XP Desculpa De renome Dois de prestígio Olha que besteira É E Alguém tem Craft Profession Pra rolar O DayJob Eu tenho Profession Eu tava vendo Dá pra você Escolher 10 Caio Pelo menos No último Coisa dava Dá pra escolher 10 Nesse teste aqui Dá Então pode Se você quiser Escolher 10 Tônico Tônico Não dá pra escolher 20 Tá Quiser escolher 10 Você quer vontade Quem escolhe 10 Eu tô dançando Macarena Não tá não Se isso Tá Não rolou Perform Não tá não Peraí Ah eu vou rolar Vai Vai Que é 50% Eu vou gastar Dois pontos De prestígio De Acho que eu posso gastar Pontos De Inspiration Para rodar Meu D6 Só pegar o trecho Aqui Só Profession Craft E Perform Para poder ganhar Dinheiro Deve Ter Do Pickpocket Do Ladino Olha que grana Que isso dá Eu tô olhando Eu tô achando Esse negócio Eu nunca sei Inditar essa coisa Você tirou Mais de 25 Tem no Paginazinha Do 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 É Tipo Tirar até 40 Você ganha 150 Nossa Quanto Ganhou 50 50 50 Boa Quem mais quiser rolar Pode rolar Sabe que página Que tá Estefan É Meu negócio Aqui Tá na página 34 Do Do Negócio Do Field Guide Eu tô dançando De boa 9 Segriu 1 GP Ótimo 9 Não 9 foi Perform Danso Eu e o Gnome Estamos dançando Agora Fizemos o churvinho Lá no centro De Águia Falei bem 25 Bom Também 50 50 Também Mais alguém Mais alguém Mais alguém Eu vou Peraí Se não tem Eu não posso fazer Não Ah se não tem A profession Não pode fazer Não Tem que ter É Tem que ter Profession Craft Ou Mas eu vou rodar Eu sei que não pode Mas eu vou rodar Você pode usar o perform Também Você pode usar Essa dança Tem que ter um ponto Eu acho Se não tiver ponto Você não pode Você não tem skill É untrained Você não tem Eu sei que não tem Mas eu sou Investigador particular Beleza Mais alguém Tem que falar alguma coisa Ou podemos parar por aqui Podemos parar por aqui Beleza Beleza pessoal Então acabou a aventura aqui Muito obrigado Pra quem não assistiu Agradeço aos nossos novos seguidores De hoje Aqui Teve bastante seguidor Hoje Eu até perdi a conta Quantos foram Mas foi bastante Acho que uns 15 Ou 14 Seguidores Não mais Não Foi quase 20 Ó Teve o Cata Banff O João Cátio O Soul Crazy Baby O Black1234B O Alisson Tudinho O Azeitona Com o E no lugar do E No lugar do E A Liska24 O Green Doll O Eric Leonardo12 O Felipe Freitas05 João Victor Gamer Yuri Fael Nathan Yuri Rafael Nathan 88 Nicolas 88 Tyler Eduarden O Eduzinho E O Angulo Silva O Kakalices O Paulo Ness12 O Eu Kikanaru O Ia O Gabriel Furtad E é isso Muito obrigado Por quem nos acompanhou hoje Obrigado ao pessoal Que assistiu aqui a gente Hoje também Eu Cara Acho que é Obrigado ao galera Que nos assistiu aqui hoje Augustelos Gustavo Malek Antrax Gabriel Spopock Gnomanfire Do Gnomo Adessoal Acho que foi isso Tem mais alguém Que eu esqueci Bem Eu esqueci de alguém Me desculpem Mas muito obrigado A todos Que nos acompanhou hoje Deixa eu ver Se tem gente aqui No Twitch Pera aí Pode ser gente Aqui no Twitch Que eu não tenho falado o nome Olha O Dragão da Recursão O A Reine Kane O Super Kaedos O Trestiguchi E o William 15W Muito obrigado A todo mundo Que assistiu A gente Pegaram quem jogou Também Obrigado ao Fox Obrigado ao Felipe Que veio aqui Que faz um buraco Do extremo inicial Pra gente E Muito obrigado E continuamos Não sei Eventualmente Valeu aí Valeu pessoal Obrigado Boa noite 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 Tchau, tchau.